Bom, então eu vou pedir para o professor Marcos de Brito fazer a interpretação de língua de sinais e eu quero muito agradecer primeiro esse momento por estar com esses colegas tão incríveis, por estar com essa banca, com o professor Carlos Henrique Rodrigues, professora Juliana Faria, professora Sabine Gurubich. Eu quero agradecer muito a Lira por ter ingressado no Postrade e principalmente por ter seguido na linha de pesquisa que poderia ter sido um outro foco, ela poderia ter ido para o campo educacional, ela poderia ter ido para uma parte da linguística, mas ela com certeza encontrou uma área no Postrade de formação que foi muito importante para nós. Essa semana nós estávamos conversando sobre a formação dos intérpretes no âmbito educacional e vendo a necessidade que o campo dos estudos da tradução, dos estudos da interpretação agora tem um papel muito forte. E a Lira trouxe para si e para a gente também esse trabalho. Lira, hoje nós temos então a defesa de dissertação com o título o intérprete de língua de sinais que atua no contexto educacional, a proposta do CASDF na formação desse profissional. Então, eu quero agradecer os membros da banca, você tem uma média de 20 minutos, Lira, a 30, porque a gente sabe que língua de sinais, a gente para explicar e contar tudo demora um pouquinho, mas se você puder prestar atenção nesse tempo. E eu gostaria muito de pedir que, enquanto a apresentação acontece, os membros da banca podem fechar a câmera, porque eu acho que fica mais fácil ficar a janela do mestrando e do intérprete de língua de sinais. Nicolas, que está responsável pela plataforma, muito obrigada por estar nos assistindo e qualquer coisa a gente está conversando pelo chat. Lira, bom momento, boa defesa, que a apresentação seja bem importante para a gente e, principalmente, feliz para você. Tá bom, querida? Boa apresentação aos membros da banca, eu agradeço intensamente por estarem aqui. Bom dia, bom dia a todos, muito obrigada pela presença de todos nessa sala, tem muita gente querida aqui, muito obrigada pela participação da banca, Estou muito feliz. Bom, então, como a professora Tucci já apresentou, o título do meu trabalho é O Intérprete de Língua de Sinais, que atua no contexto educacional, a proposta do CAIS-DF na formação desse profissional. Eu sou Lira Matos Martins e a minha orientando é a professora Tucci. Esse estudo, ele se insere na linha de pesquisa e tradução, práticas sócio-discursivas, que é desenvolvida no programa de pós-graduação em estudos da tradução da UNB. O objeto de estudo dessa pesquisa é o profissional intérprete educacional. E a pergunta que move essa pesquisa é saber qual a formação ideal para esse profissional. A justificativa dessa pesquisa, ela se ampara no fato do intérprete educacional ser o profissional mais demandado na área da interpretação das línguas de sinais. E a sua atuação nessa área, ela envolve duas áreas distintas, que é as ciências educacionais e os estudos da tradução. A exigência legal para a formação, de formação para a atuação, ela é ambígua, né? Então, atualmente, nós temos a exigência de nível superior, mas nós também temos a permissão para a atuação de profissionais com formação em nível médio, mais curso de formação continuada em tradução e interpretação de língua de sinais. Dito isso, consideramos importante investigar e analisar, então, os cursos de formação continuada para os intérpretes educacionais, que são ofertados pelos centros de apoio ao surdo, conhecidos como CAS, no Brasil. Então, o objetivo geral dessa pesquisa é analisar esses cursos de formação continuada, destinados à formação do intérprete educacional, ofertados pelos CAS no Brasil, e mais especificamente, o curso de formação continuada ofertado pelo CAS da EF. Como objetivos específicos, nós elencamos três. O primeiro é fazer um levantamento bibliográfico de quem é o profissional intérprete educacional. O segundo é investigar a oferta de formação para os intérpretes de língua de sinais no Brasil. E o terceiro é analisar as propostas dos cursos de formação continuada para os intérpretes educacionais ofertados pelo CAS no Brasil, com destaque para a oferta do CAS da EF. Então, a dissertação, ela foi dividida em cinco capítulos. O primeiro capítulo, eu chamo ele de Vem cá, vem! Tenho uma história para te contar. Esse primeiro capítulo é a introdução do meu trabalho. E nele eu trago diversas histórias de vidas e trajetórias profissionais de sujeitos que se constituíram em testes de Libras na prática e, posteriormente, também se tornaram formadores de intérpretes de Libras a partir da sua práxis. Essas histórias, em algum momento, elas se entrelaçam com a minha história de vida, com a minha história de pesquisadora. E também nesse capítulo são apresentadas motivações pessoais e profissionais para a realização dessa pesquisa. No segundo capítulo, intitulado o Interte de Língua de Sinais, que atua no contexto educacional, quem é esse profissional, ele foi dividido em duas partes. A primeira parte, a gente discute sobre tradução e interpretação de língua de sinais a partir desses autores. E a segunda parte, a gente discute sobre o profissional Interte Educacional de Língua de Sinais a partir desses autores. Então, na primeira parte do capítulo 1, foi muito importante a gente trazer para a discussão a diferença entre tradução e interpretação. Então, a gente, investigando essas diferenças, nós percebemos que essas atividades, elas são distintas. E essa distinção implica em modalidades e tipologias diferentes, próprias da área da interpretação. E nós também investigamos a interpretação no contexto educacional. Como ela ocorre? Em qual modalidade? Qual é o tipo de interpretação? Na segunda parte do capítulo 1, do capítulo 2, desculpa, a gente investiga o profissional Interte Educacional. Então, a gente traz um pouquinho da sua história, do reconhecimento legal desse profissional. Então, conforme Tuch, esse profissional surge na escola com o início da filosofia do bilinguismo no Brasil. A sua presença no ambiente educacional é garantida principalmente pelo decreto-lei 5.626 em todos os níveis e modalidades da educação. E o seu reconhecimento profissional é expresso pela lei 12.316 de 2010, que reconhece o profissional intérprete de língua de sinais. Dessa forma, fez-se importante investigar também qual é o perfil desse profissional e o papel que ele desempenha no ambiente escolar. Então, conforme quadros 2004, o intérprete educacional é um intérprete especialista para atuar na área da educação. Ele deverá ter um perfil para intermediar as relações entre os professores e os alunos, bem como entre os colegas surdos e os colegas ouvintes. E o seu papel, ele varia conforme o nível educacional e o nível linguístico do aluno surdo. Então, a sua formação, ela tem que observar esse perfil e esse papel. No terceiro capítulo, a gente aborda a formação dos intérpretes educacionais e os centros de apoio ao surdo. Esse capítulo, ele foi dividido em três partes. Na primeira parte, nós trazemos fundamentos teóricos sobre a formação de tradutores e intérpretes a partir destes autores aqui. Na segunda parte do capítulo, nós investigamos qual é a formação que existe para tradutores e intérpretes de língua de sinais no Brasil. E investigamos também onde essa oferta existe. Como a nossa preocupação é sobre a formação continuada, nós delimitamos, né, para a análise dessa pesquisa, os cursos de formação continuada ofertados pelo CAS. Dessa forma, na terceira parte desse capítulo, nós apresentamos esse centro, que são os centros de apoio ao surdo. Sobre os fundamentos teóricos da formação de tradutores e intérpretes, foi muito importante investigar, né, essa área, porque nós percebemos que existe a pedagogia da tradução e a didática da tradução. Então, conforme Deslayle, a pedagogia da tradução, ela diz respeito a um conjunto de condutas do professor e dos alunos em sala de aula. Ela se interessa pelo modo como o conteúdo é percebido, pela motivação dos estudantes. Ela é regida de acordo com o sujeito e busca responder a seguinte questão. Como devemos ensinar? Já a didática da tradução é um conjunto de teorias, métodos e técnicas utilizadas no ensino da tradução. E ela se preocupa com o que devemos ensinar para formar os tradutores e intérpretes. Dessa forma, nós, dentro da didática da tradução, a nossa pesquisa, ela se preocupa com o que nós podemos ensinar para formar esses profissionais. Então, na didática da tradução, nós encontramos o conceito, a inserção do conceito de competência, que é um conceito que vem sendo desenvolvido diferentes abordagens e modelos para desenvolvimento da competência e formação de profissionais. Então, conforme o Hurtado Albir, a competência é um conhecimento especializado, integrado por um conjunto de conhecimentos e habilidades que singulariza o tradutor e o diferencia de outros falantes bilingües não tradutores, que consiste em um sistema subjacente de conhecimentos declarativos e em maior proporção operacionais necessários para saber traduzir. Então, a inserção do conceito de competência nos estudos da tradução, ele traz novas abordagens e modelos, né, para o desenvolvimento dessas competências. Foi muito importante estudar sobre a competência que nós descobrimos que a competência, ela pode ser uma competência tradutória ou interpretativa, que está mais relacionada ao processo, à operacionalização, à capacidade, né, de reunir todos esses conhecimentos, habilidades, na hora da tradução e da interpretação, e a competência do tradutor e do intérprete, que se refere mais à competência profissional, né. O que que esse profissional já deve ter adquirido, aprendido antes e a competência que ele tem para executar um bom texto na hora que é demandado. Eu trouxe aqui, é, então, olha só, gente. Então, a gente fez um percurso aqui. O que é tradução e interpretação? Quais são as modalidades e tipologias, né? Quem é o profissional intérprete educacional? Onde ele atua? Quais são os fundamentos teóricos para a formação desses profissionais? E aí a gente chega no CAIS. E será que o CAIS é um espaço de formação para os intérpretes educacionais? Os CAIS foram criados em 2002, juntamente com a Lei de Libras, com o objetivo justamente de ter um centro de referência para a formação de profissionais que vão atuar no contexto educacional. E dentre esses profissionais inclui-se o profissional intérprete. Dessa forma, o CAIS ele tem esse papel de formar também os profissionais intérpretes. Então, nós fizemos um levantamento desses centros no Brasil e nós encontramos 38 centros em funcionamento até o ano de 2020, como vocês podem visualizar aqui na imagem. Eles estão presentes em todas as regiões do país, em todos os estados e em alguns estados eles apresentam até mais de uma unidade. Então, os CAIS eles estão presentes no Brasil todo e eles foram onde nós recolhemos os nossos dados para pesquisa. Então, eu entro agora no capítulo 4, que é o percurso metodológico, onde eu explico como foi feita a análise dos dados e apresento a análise dos dados e os resultados. Então, a metodologia desse trabalho ele é um estudo teórico e reflexivo, ele é de natureza descritiva e exploratória, pois ele visa descrever esses cursos, essa formação, esse profissional e explorar como isso acontece. Então, ele visa aproximar o leitor desse fato. A pesquisa, ela foi documental e bibliográfica e dentro da pesquisa documental, nós fizemos uma análise de dados fundamentada na análise de conteúdos. Os documentos que foram analisados nessa pesquisa foram dois, os informativos de curso e as propostas de curso. É muito importante a gente compreender que os informativos de curso, eles só trazem informações a respeito do título do curso e da carga horária. As propostas já traçam documentos mais completos que trazem todas as outras informações. Então, eu vou explicar para vocês como foi composto o corpus dessa pesquisa para análise desses dados. Então, primeiramente, a gente fez esse levantamento de quantos CAIs estão em funcionamento no Brasil até o ano de 2020 e a gente encontrou 38 CAIs. depois, nós entramos em contato com esses CAIs via e-mail e 27 CAIs responderam o nosso e-mail. Em relação a esses 27 CAIs, nós identificamos que 20 ofertaram ou ofertam cursos de formação continuada para tradutores do intérprese no período entre 2012 e 2020. Em relação a esse período de 2012 a 2020, nós buscamos identificar qual foi o período que houve maior oferta desses cursos. Então, nós identificamos o ano de 2018 como o ano que houve maior oferta de cursos pelos CAIs. Então, no ano de 2018, 14 CAIs ofertaram cursos de formação continuada para tradutores internos. Desses CAIs, todos eles disponibilizaram os informativos de curso, ou seja, o nome do curso e a carga horária. Mas apenas sete disponibilizaram as propostas para serem analisadas. Dessas sete, nós identificamos que três eram idênticas, por serem indicais de um mesmo estado, então eles utilizavam uma mesma proposta, dessa forma nós analisamos cinco propostas. A partir desse levantamento foi possível verificar o cenário da formação continuada para intérpretes educacionais pelos CAIs. Então, aqui nós listamos os 20 CAIs que declararam ofertar esses cursos e nós percebemos aqui que eles estão em todas as regiões do país. A composição do Corpus do CAIS-DF aconteceu um pouco diferente. Quando nós entramos em contato com esse CAIS, ele disponibilizou todas as suas propostas de curso desde sua inauguração. Ou seja, nós tivemos acesso a nove propostas que foram relativas a esses anos aqui. Em relação à análise de dados, é importante que vocês compreendam que nós precisamos estabelecer categorias de análise para poder analisar esses dados. Então, como nós não tínhamos as propostas completas de todos os CAIs, nós organizamos os dados de acordo com duas categorias. A primeira categoria é a respeito dos aspectos organizacionais que visou analisar os títulos dos cursos e as cargas horárias desses 14 cursos e a segunda categoria, ela é referente aos aspectos curriculares e ela objetivou analisar os objetivos e os conteúdos curriculares desses cinco propostas que foram disponibilizadas nesse momento sincrônico de 2018. em relação à análise do CAIS da EF foi feita uma análise diacrônica ou seja longitudinal e aí nós também analisamos as mesmas categorias os aspectos organizacionais e os aspectos curriculares. Então, eu peço que vocês prestem bastante atenção agora porque são muitos dados muitas informações e nós vamos iniciar agora com a análise sincrônica dos CAIS no Brasil. Então, em relação à análise sincrônica dos CAIS no Brasil no ano de 2018 a respeito dos títulos dos cursos nós listamos aqui os 14 títulos que nós tivemos acesso e buscamos identificar termos que pudessem remeter esses títulos às áreas de conhecimento e também que pudessem nos identificar a quem a que público esses cursos se destinam. Então, nós podemos visualizar aqui nesse quadro que sete cursos eles levam em seu nome os termos tradução e interpretação ou tradutor e intérprete. Eles estão ligados à área dos estudos da tradução e da interpretação. Outros seis títulos apresentam em seus temas em seus títulos só o termo interpretação ou intérprete. Então, aqui nós inferimos que esses cursos eles são focados para a formação dos profissionais intérpretes e não profissionais tradutores intérpretes. E nós encontramos apenas um curso aqui com o título intérprete educacional. Então, nós inferimos que esse era o único curso que realmente tinha como público-alvo o intérprete que atuava no contexto educacional. Então, aqui nós temos um gráfico onde a gente pode perceber qual é a maior ocorrência de títulos. Então, nós temos maior ocorrência de títulos com tradutor e intérprete de libras e só com intérprete. Outros vão trazer tradução e interpretação, tradução e interpretação libras e português, tradutor e intérprete de libras ou só intérprete, intérprete de libras e o intérprete educacional. Em relação às cargas horárias dos 14 cursos analisados, nós percebemos aqui que a maior ocorrência de cargas horárias são essas aqui, 120 horas, 60 horas e 40 horas. Ou seja, a maior ocorrência dos cursos são com as menores cargas horárias. E as maiores cargas horárias têm menor ocorrência de curso. Então, nós percebemos aqui que existe uma enorme diversidade na forma como esses cursos são organizados, como essa carga horária é distribuída. em relação aos aspectos curriculares, né, a categoria dos aspectos curriculares, onde nós tivemos acesso a cinco propostas, nós analisamos aqui os objetivos dessas propostas. Aqui nós fizemos uma análise semântica, onde nós buscamos saber o que será feito, para quem será feito, como isso será feito e para que isso será feito, qual o motivo, né. Então, essa análise aqui, ela buscou identificar também quem é o público alvo dessa formação. Então, é muito interessante aqui, que aqui nós podemos ver que a maioria deles, eles trazem os termos tradução e interpretação, tios, que é tradução intérprete, tradutor intérprete, profissionais tradutores intérprete, e o último que é o professor que atua como tradutor e intérprete. Quando a gente vai ver o motivo dessa formação, a maioria deles apresentam um motivo de atuação no contexto educacional, atuar em sala de aula, favorecer a atuação no contexto educacional, atuar nos diversos espaços da unidade escolar. Em dois deles, nós identificamos aqui a palavra competência. Então, dois deles tinham como objetivo permitir as competências e auxiliar nas competências. em relação aos conteúdos curriculares dos cursos educais no Brasil, nós listamos esses conteúdos e dividimos eles por área do conhecimento. Então, nós verificamos aqui, ó, a ocorrência de conteúdos na área de linguística, na área da educação de surdos, na área dos estudos da tradução e da interpretação, na área das ciências educacionais e conhecimentos profissionais, como, por exemplo, código de ética, legislação. Então, nós percebemos aqui que a maioria dos conteúdos trabalhados no curso, sim, eles estão relacionados à área dos estudos e da tradução e da interpretação, mas também nós encontramos muitos conhecimentos aqui a respeito da linguística, que se refere ao ensino, né, da língua, muitos conhecimentos sobre os conhecimentos profissionais que esses profissionais precisam ter, alguns sobre educação de surdos e outros sobre as ciências educacionais e os estudos da tradução. Agora, eu vou mostrar para você a análise dos cursos do CAIS-DF. Então, agora nós vamos fazer uma análise diacrônica de 2004 até 2019. Bom, na análise dos cursos do CAIS-DF, na categoria Aspectos Organizacionais, título, Nós identificamos que a maioria dos cursos do CAIS-DF tiveram como título o termo intérprete educacional. Então, das nove propostas analisadas, seis delas apresentaram o título intérprete educacional. Uma dela apresentou o título formação de intérprete apenas, ou seja, essa apresentou uma diferença de não ter o termo educacional. Outra apresentou tradução e interpretação, então a gente já verifica que não é mais só intérprete, já está colocando aí questões sobre tradução. E o mais legal que a gente encontrou aqui no ano de 2019 foi esse primeiro, que é o tradução de textos de especialidades na sala de aula. Ou seja, é um curso só sobre tradução. Então, nós percebemos aqui que nós temos cursos para o intérprete educacional, nós temos curso que não traz o termo educacional, nós temos curso de tradução e interpretação, e nós temos curso só de tradução no CAIS-DF. Em relação à carga horária dos cursos do CAIS-DF, nós verificamos que existe um padrão. Todos os cursos foram ofertados com uma mesma carga horária de 60 horas. em relação à categoria dos aspectos curriculares que visou analisar os objetivos dos cursos do CAIS-DF, nós identificamos aqui, em relação ao público, que todos eles também visam formar professores e profissionais intérpretes educacionais. Então, a gente vê aqui, profissional que atua como intérprete educacional, profissional que atua como intérprete educacional em sala de aula. Apenas um fala só a palavra professor aqui embaixo. Por quê? No Distrito Federal, para você ser intérprete educacional na Secretaria de Educação, você também precisa ser professor. Então, muitos cursos vão apresentar aqui uma formação focada no professor. Quando a gente vai verificar aqui o motivo dessa formação, a gente verifica aqui para atuar como intérpretes educacionais, para atuarem nos diversos espaços das suas unidades. Nós percebemos aqui um que fala sobre competências. Então, nessa parte aqui dos objetivos, a gente verifica que existe mais ou menos um padrão comum para a oferta dos cursos do CAIS-DF. Em relação aos conteúdos curriculares do curso do CAIS-DF, nós verificamos que a maioria dos conteúdos são relacionados à área dos estudos da tradução e da interpretação e à área das ciências educacionais. Então, como resultado dessa análise sincrônica dos cursos do CAIS no Brasil referentes ao ano de 2018, em relação aos títulos, nós concluímos que não existe um padrão, um padrão comum na oferta desses cursos, apesar dos CAIS se interagirem entre si, interagirem com o INES, né, mas mesmo assim cada um tem uma oferta diferenciada e intitula essa oferta como ele acredita que deve ser. Nós vimos muitos cursos com o nome de tradução e interpretação ou tradutor e interte e aqui a gente fica na dúvida porque lá no segundo capítulo a gente viu que tradução e interpretação são atividades diferentes, a gente viu que os conhecimentos que cada profissional tem que ter são diferentes, então a gente se pergunta, esses cursos, eles estão, eles buscam formar esses dois profissionais ao mesmo tempo? Essa carga horária destinada à formação desses dois profissionais é suficiente para trabalhar esses dois conteúdos, essas duas especificidades, apesar de nós não vermos muito a figura do tradutor no contexto educacional, nós sabemos, né, por estudos que nós fizemos aí, que apresentamos no capítulo 2, que é necessário a presença desse profissional, existem muitos materiais para serem traduzidos no contexto escolar, mas então, seria esses cursos, estariam focados desinformar o intérprete para também atuar como tradutor? Isso aumentaria a carga deles? Aumentaria a atuação deles? Ou seria interessante que tivesse os dois profissionais no contexto escolar? Em relação à carga horária dos cursos do CAIS, nós percebemos que existe uma enorme diversidade, ou seja, tem cursos que apresentam 360 horas, é quase uma especialização, enquanto tem curso que é 40 horas, é nove vezes menos do que o de 360? Existe um padrão nessa oferta? Como que esses cursos, eles escolhem esses conteúdos para serem ofertados? Em relação aos objetivos dos cursos, nós verificamos que apesar de alguns apresentarem só o termo intérprete ou interpretação no seu título, no seu objetivo ele é voltado para profissionais tradutores e intérpretes. Aí a gente se pergunta, seria isso uma influência dos cursos de graduação, que são cursos que visam formar tradutores e intérpretes? Seria uma influência da lei 12.316 que reconhece esse profissional e chama ele de tradutor e intérprete? Esses cursos, nos seus objetivos, nós só encontramos dois que citaram a palavra competência e ela veio de forma isolada, ela não veio vinculada a uma abordagem, a um conceito, a um modelo, então nós verificamos aqui que esses cursos, eles não têm como objetivo o desenvolvimento das competências que são as abordagens teóricas em voga nos estudos da tradução. é o que mais tem sido buscado para a formação de tradutores e intérpretes é o desenvolvimento das competências. Em relação aos conteúdos curriculares, nós verificamos que a diversidade é imensa, tem curso que se preocupa só em ensinar língua de sinais, tem curso que se preocupa só em diferenciar o tradutor, o intérprete de libras do intérprete educacional, tem curso que está preocupado com a ética e com a legislação. Esses cursos, eles, durante muito tempo, eles foram voltados muito para o aspecto educacional, para os aspectos relacionais que acontecem no ambiente educacional, como esse intérprete, ele se comporta nesse ambiente, porém, pouco foi estudado, pouco foi oferecido nesses cursos em relação ao desenvolvimento das competências para que ele possa, na hora da operacionalização da tradução ou da interpretação, ter êxito, ter sucesso, saber o que ele está fazendo, qual é a modalidade, qual a tipologia, né, as suas escolhas. Em relação aos resultados dos cursos do CAIS-DEF, foi muito parecido, só que os títulos, eles mostram que esses cursos são voltados, sim, para o intérprete educacional e trouxe aí uma novidade, que é um curso voltado para tradutores, ou seja, o CAIS-DEF hoje tem curso para intérprete educacional, tem curso para tradutora educacional, e isso é muito legal, porque a gente vê que existe uma diferença nessas atividades, a carga horária é padrão, é comum, são 60 horas, os objetivos, eles também não trazem a questão das competências, das abordagens, né, eles estão muito preocupados também com o papel desse intérprete, e os conteúdos curriculares, a gente percebe de forma longitudinal que houve uma refração em conteúdos de linguística e um aumento nos conteúdos da área dos estudos da tradução, porém, nenhum deles se propôs ao desenvolvimento da competência tradutória de acordo com um modelo específico ou abordagem específica. Bom, dessa forma eu trago as considerações finais, a gente crê que a gente atingiu os objetivos da pesquisa, houveram dificuldades? Sim, houveram, né, nós não tivemos acesso a todos, nós não tivemos resposta de todos os CAIs, nem todos os CAIs enviaram suas propostas, nós tivemos um momento pandêmico que foi muito difícil para a pesquisa, a metodologia precisou ser adequada, então, as dificuldades aconteceram, mas nós superamos, adaptamos e realizamos a pesquisa. Como sugestão para as próximas pesquisas, eu sugiro, né, que o CAIS, ele precisa propor, trazer uma proposta de curso que seja baseada no desenvolvimento da competência em algum modelo específico, então, existem vários modelos, a gente precisa aplicar esses modelos, a gente precisa testar esses modelos, a gente precisa avaliar esses modelos, trabalhar com os objetivos de aprendizagem, tarefas, unidades didáticas e por aí vai. E as contribuições dessa pesquisa foram muitas, para o CAIS, eu acredito que ela trouxe, né, um cenário da formação, para os intérpretes educacionais, eu acredito que ela pôde apresentar os cursos, descrever como acontecem os cursos de formação continuada e também mostrar a natureza dos cursos do CAIS e para a pesquisadora foi, assim, realmente incrível, eu mudei muito a minha forma de pensar, de refletir os conceitos, né, sobre como formar tradutores e intérpretes e também em relação ao desenvolvimento da competência, hoje eu volto para a formação de professores e de intérpretes com outro olhar, com uma outra perspectiva e eu acredito que isso vai trazer uma contribuição muito grande para a Secretaria de Educação também. Bom, aqui estão, ai, desliguei a câmera sem querer, mas aqui estão minhas referências e agradeço o meu contato, desculpa o tempo. Bom, então eu quero agradecer a apresentação da Lira, com certeza 32 minutos e 20, foi uma apresentação com bastante dados, né, como foi a pesquisa toda e agora eu gostaria que a banca nos auxiliassem, né, nesse momento de analisar como esse trabalho foi feito, nos trazer, de repente, um olhar que a gente precisa aprimorar mais também sobre o trabalho e nós estamos abertas a isso, mas principalmente porque são profissionais que atuam na frente, né, de formação, estão à frente dos estudos da tradução e da interpretação, fazem parte de cursos da área de formação, então eu gostaria muito de convidar agora o professor Carlos Rodrigues para iniciar com a sua fala e a contribuição com o nosso trabalho, tá? Eu vou estar acompanhando aqui com a câmera fechada, mas a qualquer momento, Lira, nós estamos aqui para apoiar e para qualquer dúvida, estou aqui, tá bom? Carlos, muito obrigada pela participação e principalmente pela leitura do trabalho e as suas contribuições também são muito caras para a gente, tá bom? Gratidão. Quero dar um bom dia a todos, né, primeiramente agradecer a Tuxi e a Lira pelo convite, para mim é um grande prazer participar dessa banca, um grande prazer ver, né, o desenvolvimento do trabalho, ver a trajetória da Lira e a orientação da Tuxi, para mim é um grande prazer, então eu quero primeiramente agradecer e é também um prazer poder compartilhar esse momento de banca com a Sabine e a Juliana, quero também dizer e registrar isso e agradeço desde já todos os intérpretes de línguas de sinais que estão aí atuando com a gente, essa equipe de interpretação Libras portuguesa. Eu fiquei muito feliz, Lira, em ler o trabalho, em ver sua reflexão, o seu cuidado na coleta e tratamento de dados, então a minha fala aqui, ela vem mais para a gente dialogar sobre alguns aspectos, te levar a pensar sobre eles, a repensá-los e também pontuar alguns aspectos para contribuir com o aperfeiçoamento do texto final. Então, essa é basicamente a proposta. Então, como aqui a gente tem um tempo mais limitado, eu não vou me ater a todos os detalhes, então eu vou falar algumas coisas de maneira geral, mas você vai receber o arquivo com o texto todo marcado, com várias sugestões, com observações, com comentários, com reflexões, para te ajudar aí nessa revisão do texto final. O texto, ele está bem escrito, ele está bem concatenado, ele traz uma lógica de ideias. Eu gostei da sua opção de trazer um caráter mais pessoal de envolvimento com a temática, com a pesquisa, onde você mostra essa trajetória de configuração da própria área, do próprio campo. Então, eu gostei dessa sua opção, gostei de te ver implicada desde o início ali no texto, isso tornou a leitura para mim ali naquela parte principalmente de apresentação inicial bem agradável e me fez então resgatar um pouco aí da minha própria trajetória pessoal e também de perceber aí esse tempo que eu atuei no CAS ali entre 2006 e 2009 também como formador de tradutores e intérpretes ali no estado de Minas. Então, é bom também a gente refletir e lembrar como eram feitas essas primeiras formações, o que amparava a nossa trajetória, o que tínhamos disponível naquela época para compartilhar com os profissionais, que é muito diferente do que a gente tem hoje no que se refere à formação, a desenvolvimento do campo dos estudos da tradução e interpretação de línguas de sinais. Sobre a escrita do texto, aí tem aquela revisão normal, cuidadosa, que você vai precisar fazer, sobre o uso de vírgula, emprego de iniciais maiúsculas e minúsculas, padronização de algumas enumerações, aspas, itálico, outras marcas tipográficas que aparecem durante o texto. Mas isso eu já sugeri lá para você, porque eu acho que vai contribuir com a qualidade final do texto. Então, em relação ao uso terminológico que eu falo, por exemplo, maiúsculo e minúsculo e conceitual, é porque, por exemplo, algumas vezes no trabalho você fala língua portuguesa, outras você fala português. E aí eu sugiro, talvez, padronizar isso. Por exemplo, aparece gesto visual, gestual visual. Então, eu acho que pode padronizar, não precisa aparecer os dois. Ora, tem secretaria de educação com iniciais maiúsculas, ora, com iniciais minúsculas. Então, são questões de ordem mais de padronização do texto que contribui para que o texto fique um pouco mais uniforme. Mas tudo isso você nem precisa preocupar que está lá bem marcadinho, bem apontado. E isso vai ser importante também para você pensar o uso que você faz de siglas no texto. É por quê? Eu até entendo que algumas vezes você pode, durante o texto, retomar o termo por extenso. Mas a ideia de usar uma sigla, uma abreviação, é que você, na primeira ocorrência da palavra, já que ela vai aparecer muito em todo o texto, indique a sigla e, daquele momento em diante, use apenas a sigla. O que acontece no seu texto é que, muitas vezes, você retoma o termo por extenso, inclusive a sigla entre parênteses, novamente. Então, para facilitar o trabalho, o texto ficar mais uniforme, usou a primeira vez, não é necessário repetir. A não ser que, por exemplo, você use muito a sigla num trecho, ela fica muito esquecida durante uma grande parte e depois ela seja retomada, aí talvez até seja interessante repetir, mas eu acho que não chega a ser o caso do seu texto. Esses são os pontos mais de uso mesmo da linguagem e de escrita para ficar aí uma dica. Outra coisa que eu percebo é que, às vezes, aparece um texto mais ali na introdução como as perguntas de pesquisa, os objetivos e depois eles são repetidos da mesma maneira mais à frente no texto. Talvez você possa parafrasear uma dessas ocorrências para não ter no leitor a impressão de que ele está lendo a mesma coisa de novo. Ele fala não, já li isso aqui desse jeito. Então, por exemplo, na introdução quando vai falar de forma mais geral, apresenta de forma mais ampla, mais parafraseada e depois deixa o texto tal qual ele foi elaborado. Então, essas são as sugestões gerais para o texto, que vão estar todas bem registradas para você. E agora a gente vai entrar um pouco mais numa conversa um pouco mais conceitual e teórica de alguns aspectos da sua pesquisa e da apresentação da sua dissertação que eu considero que você deve reavaliar e pensar um pouco. O primeiro deles é o uso da palavra profissional antecedendo os termos intérprete e tradutor. Isso é recorrente em todo o seu texto e o tempo inteiro você acaba dizendo profissional intérprete e profissional tradutor. Por que eu quero chamar atenção para esse ponto? Porque logo eu fico pensando se nas outras áreas ou no nosso dia a dia a gente usa o termo por exemplo profissional professor profissional médico profissional juiz profissional advogado isso não é comum. Pode acontecer em uma situação específica pode acontecer mas não é comum. E aí eu fiquei tentando imaginar o porquê que isso acaba sendo recorrente em relação às vezes a tradutores e a intérprete principalmente quando envolve a tradução e interpretação de línguas de sinais. Aí eu fiquei pensando em algumas possibilidades aí talvez você possa trazer para mim um motivo que te levou a usar esse termo assim é porque eu fiquei pensando às vezes é porque a gente quer evocar uma noção de intérpretes não profissionais que estão em formação e intérpretes profissionais que estão em atividade e fiquei pensando se esse era o foco da sua dissertação eu pensei acredito que não porque você não vai discutir isso os intérpretes fazem o curso esses são profissionais aqueles não são não é esse o objetivo e aí eu fiquei pensando se esse uso ele não começou na nossa área é para tentar chamar atenção para o caráter de profissão porque como a gente começa numa trajetória muito caritativa muito de ajudador daquele trabalho amigo companheiro eu fiquei pensando se o uso desse termo não foi um recurso no início para a gente dizer assim olha o tradutor e o intérprete são profissionais né mas aí eu pensei como isso já está mais consolidado e hoje a gente tem até cursos de graduação formando esses profissionais então também não é necessário esse uso e aí antes de falar um pouco mais sobre ele eu queria te ouvir né o porquê se tem algum motivo para você usar esse termo profissional antecedendo os termos intérprete e tradutor sim Carlos não não é pelo motivo de tentar diferenciar um profissional 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 intérprete que já seja profissional formado em atuação de um intérprete que esteja em formação né eu acredito que até me chamou atenção esse seu destaque porque eu não tinha reparado né essa quantidade de ocorrências e quando você falou realmente toda vez que eu vou falar do intérprete eu acho que eu falo profissional intérprete o profissional tradutor então vem muito dessa questão da história de como foi o intérprete se constituiu né então ele se constituiu na prática de forma amadora por meio do contato com os surdos e o seu reconhecimento profissional ele só vem em 2010 né os cursos de graduação eles só vem em 2006 2008 então eu acredito que realmente é mais por essa questão e pela questão de querer diferenciar o profissional intérprete do profissional tradutor então acho que talvez em vez de falar intérprete tradutor e intérprete eu quis colocar o profissional tradutor e o profissional intérprete como forma realmente destacar esses dois profissionais como profissionais diferentes eu vou te fazer uma sugestão para rever isso no texto e assim quando for usar intérprete temos só intérprete quando for usar tradutor só tradutor mas quando você quiser destacar a ideia do profissional que você use profissional dos serviços de tradução profissional dos serviços de interpretação ou profissional da tradução profissional da interpretação porque aí eu acho que facilita a nossa compreensão e vai até tirar bastante essa recorrência do termo profissional junto com tradutor e intérprete que torna a leitura até mais mais agradável assim porque eu acho que ele não é necessário então você pode manter algumas ocorrências mas pense nisso e usar talvez profissional da tradução ou dos serviços de tradução profissional da interpretação ou dos serviços de interpretação para não causar essa noção né ah por que que eu tenho que sempre ressaltar que é profissional que é profissional tá bom aí fica como sugestão tem um outro ponto que vai aparecer no seu texto é e que eu vou sugerir que você reveja a forma que tá escrito ou as referências que você emprega é na página 24 no segundo parágrafo depois na página 27 no primeiro parágrafo e na nota 6 e depois na página 47 no segundo parágrafo acho que você nem precisa olhar eu vou citar pra você é nesses três trechos você acaba falando algumas coisas que ou usando um fundamento ou uma referência que não corrobora o que você tá dizendo por exemplo na primeira referência que eu citei você vai falar sobre sobre os CAS e aí você acaba citando um documento de criação mas aí você coloca como referência Brasil 2005 só que quando eu leio por exemplo documento de criação 2005 eu penso não os CAS foram criados antes disso ela mesmo diz em 2002 então assim soa pra mim como leitor como um possível anacronismo da criação com a referência que você usa então é rever isso pra não ocorrer depois nas outras duas situações que também soam um pouco anacrônicas você fala do intérprete como profissional mais demandado na área da interpretação das línguas de sinais no Brasil só que você vai usar uma referência na nota 6 de 2004 que você vai usar quadros 2004 então quando eu leio eu penso assim opa ela tá falando que é o profissional mais demandado a dissertação dela é agora de 2021 mas ela tá usando uma referência de 2004 de mais de 15 anos antes então não dá pra justificar dessa maneira vai ter que usar ou um levantamento atual ou dizer que se percebe que é o profissional mais demandado o mesmo vai se repetir depois na página 47 quando você vai falar da história do profissional intérprete de língua de sinais e vai falar que ela é impulsionada pelas demandas que tem se apresentado desde aquela década até os dias atuais mas aí você apresenta só uma referência de Santos 2007 aí eu fico pensando e você tá falando do início a partir dos anos 2000 beleza Santos 2007 fala dos anos 2000 mas e dos dias atuais quem tá dizendo que essa é a demanda mais apresentada até agora 2020 2021 né então assim é um cuidado só pra eu sei que você entende isso e que às vezes a gente usa sem fazer essa essa aplicação do tempo né eu vejo isso às vezes em muitos artigos a pessoa quer falar de uma realidade do ano de 2018 mas ela tá usando uma referência dos anos 2000 aí fica distoante fica anacrônico então é mais um cuidado só pra você assim melhorar aí mais esse cuidado temporal da sua discussão aí o outro ponto que eu queria dizer eu vou tentar agora ser mais breve pra já ir concluindo tá lá na página 107 na página 107 você vai dizer que vai trabalhar né de forma descritiva exploratória que não vai fazer um juízo de valor né não vai ser avaliativo e que vai se fundamentar na pesquisa documental e na análise de conteúdo fazendo aí uma perspectiva mais qualiquante só que aí o que que acontece quando eu vou lendo na sua análise você realmente tem um cuidado categorial tem um cuidado de elencar de classificar de analisar mas em nenhum outro momento ali da sua metodologia você traz autores que discutem a análise de conteúdo pra me dizer o que é de fato a análise de conteúdo e quais são as etapas que respaldam essa análise de conteúdo porque basicamente a análise de conteúdo é composta por uma pré-análise por uma análise categorial onde você faz a exploração do material pra gerar e sistematizar os dados e depois uma análise inferencial com a interpretação desses dados e dos seus resultados só que essa discussão não vai aparecer no seu texto tá então assim a minha sugestão eu vou te sugerir que incorpore lá vai dar dois três quatro parágrafos explicando ou às vezes construindo um quadro mostrando as etapas da análise de conteúdo e como você fez na sua pesquisa que você realmente faz a análise de conteúdo para fundamentar isso para que não tenha essa fragilidade metodológica no seu trabalho porque como ele está bem costuradinho bem rico não pode deixar essa lacuna ela tem que ficar bem preenchida então eu sugiro aqui três autores para você no parecer que eu vou te enviar né e um dos principais e mais recorrentes assim no contexto brasileiro é o Bardam né então assim trazer um pouco desses autores aí para enriquecer o seu texto e não deixar essa lacuna essa fragilidade metodológica por fim já indo assim para a minha última discussão com você que aí também vai ser uma pergunta para a gente pensar é eu vejo claramente esse seu anseio inicial de alguém que está lá aprendendo língua de sinais que se forma numa licenciatura que se torna intérprete que vai à educação que se depara com tudo isso que está lá na formação dos CAS participando vendo conhecendo e que percebe hoje pela trajetória acadêmica que muitas vezes essa formação vivenciada deixou a desejar em alguns aspectos né pelo conhecimento que você tem hoje e aí você traz isso em algumas afirmações na página 141 e 143 por exemplo que já é a sua análise ali os seus resultados sua você vai fazer algumas ressalvas sobre a questão de modelo teórico teoria abordagem só que a maneira que você vai construindo o texto você dá a entender que não há uma proposta ou aplicação de algum modelo teórico de desenvolvimento e aquisição de competência nessas formações né que essas formações não estão coerentemente embasadas numa abordagem ou numa teoria relacionada aos modelos que a literatura oferece só que quando eu leio isso eu fico pensando lá de quando eu era formador né de quando eu conhecia quase nada do que eu conheço hoje né quando eu tava lá iniciando uma trajetória no campo dos estudos da tradução e da interpretação é e eu fico lembrando que sim existiam modelos né às vezes não modelos explícitos mas existiam modelos implícitos porque toda ação ela se respalda em algum tipo de compreensão da realidade de interpretação da realidade não há nenhuma prática alheia à teoria né então a minha sugestão eu vou te perguntar vou te fazer uma pergunta sobre isso mas a minha sugestão é que você repense a maneira de dizer isso no trabalho pra não causar a ideia de que há alguma formação que tenha um cunho prático tal que isente uma reflexão teórica eu acredito que não tá eu não acredito nessa dissociação total ou nessa auto-excludência entre teoria e prática pra mim toda teoria de alguma forma parte de alguma ideia noção ou experiência com a prática e toda prática de forma explícita ou não é a aplicação de uma teoria ela parte de uma compreensão de uma dada realidade de uma ideia que se tem sobre um fenômeno né então eu queria agora te fazer uma pergunta pra você falar um pouco sobre isso né contar um pouco dessa desse seu anseio em dizer isso eu acho que essa é uma contribuição dizer olha hoje a gente tem muito mais pra respaldar essa formação e a gente pode torná-la muito mais efetivas consistentes nos baseando aquilo que a literatura naquilo que a literatura traz em olhares que a literatura oferece tá então eu queria assim te perguntar qual é a sua compreensão da importância da teoria na formação de tradutores e intérpretes pra atuar em contextos educacionais né esses profissionais dos serviços de tradução e interpretação para contextos de educação qual é a sua visão da teoria como você acha que ela deve aparecer nessa formação bom vamos lá né então professor apesar de ter colocado eu concordo com você toda prática parte de uma teoria todo curso ele tem um embasamento teórico né só que a teoria pela teoria não não vai ter feito então essa teoria ela precisa tá muito bem vinculada organizada interagindo com os objetivos de aprendizagem né com as tarefas com o que você se propõe com o que você acredita que aquele profissional profissional que o intérprete que o tradutor precisa aprender o que podemos ensinar para eles então a teoria ela precisa estar ela precisa estar presente sim nos cursos até que para a gente compreenda o que nós estamos fazendo o que é aquilo que aquilo tem uma uma tipificação que aquilo tem uma modalidade que aquilo pode ser feito de formas diferentes que aquilo pode ser contextualizado de formas diferentes então uma forma de você refletir sobre a sua própria prática de enquadrar a sua prática em um modelo em relação aos modelos de desenvolvimento da competência eu acho que o que eu quis dizer de fato no trabalho professor é que não está claro qual é o modelo que esses cursos estão seguindo qual é a abordagem talvez eles sim queiram desenvolver as competências mas talvez isso não esteja lá nos objetivos como a gente viu isso não se apresente nos conteúdos né então falta uma clareza de sobre qual é esse modelo é na perspectiva de qual autor é do Pacte é de Gonçalves é de Kelly é de Kiraly é de Luciana Gimenez que agora está fazendo sobre tradução interpretativa ou é é é ai desculpa gente competência interpretativa tem o Tiago Coimbra né que também trabalha competência interpretativa no trabalho dele a partir do grupo Pacte então nós temos diversos trabalhos hoje que apontam qual é o modelo qual é a abordagem que está sendo seguida então eu senti falta disso nos cursos não que não tenha que não se desenvolva mas não está claro qual é o modelo a quem eles estão seguindo qual abordagem eles estão se propondo a aplicar ou se essa abordagem é própria então precisaria ser justificado nas propostas espero que tenha respondido professor ok eu acredito que a teoria tem um papel importante na formação assim como a prática e que elas não podem estar dissociadas ou não deveriam mas que o objetivo da formação é levar o tradutor e o intérprete a desenvolver a capacidade de metacognição metareflexão metarepresentação ou seja essa capacidade de olhar para si para o seu trabalho e de pensar como ele se implica nesse trabalho a motivação de suas escolhas o que está levando ele a fazer aquilo desenvolver essa capacidade de refletir sobre a própria reflexão que ele tem sobre o trabalho que ele realiza então eu acho que você traz isso em alguns pontos mas aí em alguns trechos eu acho que o seu anseio se sobrepôs a essa reflexão e você acaba às vezes usando alguns termos como todo nunca sempre nenhum então esses são termos que às vezes não se aplicam a sua análise da forma que ela é feita então eu marquei lá para você te sugiro rever e talvez enfocar isso não é a questão de que a formação não se baseia no modelo teórico de competência tradutória às vezes nem precisa se basear no modelo explícito porque já há um modelo implícito ali mas a questão é se aquela forma de ensino se aquela proposta visa o desenvolvimento dessas habilidades de refletir sobre a própria reflexão de pensar sobre o desenvolvimento do trabalho de entender esse processo de ter um fundamento para realmente respaldar a própria reflexão então nesse sentido Lira eu quero parabenizar você e a Tush pelo trabalho pela trajetória de vocês acredito que o trabalho traz aí várias contribuições sistematiza e registra de maneira muito importante a história e o papel formativo que os CAHs tiveram os CAHs eles iniciam seu trabalho formativo a partir de 2002 porque tem todo o período de gestação das formações para depois elas começarem a acontecer e eles vão desempenhar um papel muito importante para a interpretação educacional no país e isso está aí documentado agora registrado na sua dissertação trazendo uma reflexão aí também sobre como os CAHs podem hoje aperfeiçoar o seu trabalho aperfeiçoar a sua função e fazer um trabalho aí de excelência continuar inaugurando novas frentes na formação de intérpretes educacionais de modo continuado porque a gente sabe que as graduações formam profissionais generalistas e o CAHs ele vai ter vai incidir exatamente na formação do especialista então assim eu termino minhas colocações você vai receber junto com a Tux o parecer por escrito com tudo isso que eu trouxe aqui para a nossa discussão e o trabalho com esses apontamentos e vários outros para contribuir com o refinamento dele obrigado com certeza é um ganho nosso para a escrita não só pelas observações mas iniciais sobre a escrita do trabalho mas também os apontamentos de vícios que nós temos e que muitas vezes deixamos passar por um longo tempo na escrita então agradeço muito Carlos eu vou depois no final comentar eu não sei se a Lira tem alguma coisa que gostaria de responder além do que já falou agora ou se no final nós retomamos e seguimos agora com a outra banca Carlos muito obrigada eu fiz a anotação e com certeza a gente vai ainda falar mas foram contribuições muito importantes obrigada mesmo pela leitura carinhosa gratidão obrigada obrigada professor Carlos eu vou convidar então a professora Sabine para conversar também conosco dialogar vocês estão me ouvindo e me vendo sim Sabine obrigada por esse momento e obrigada por estar aqui com a gente na banca gratidão eu que agradeço queridas Lira Tucci nossos queridos internos maravilhosos é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês e eu falo conversando de modo emocional porque eu acho que a Lira vem fazendo esse percurso dialogando com a gente e acho que a gente acabou traçando esse caminho juntas né Lira a professora Juliana que vai falar depois de mim e eu mesmo a gente já estava na banca de qualificação a gente já tinha feito alguns apontamentos e acho que a Lira conseguiu de fato delimitar e reorientar o trabalho dela em função daquelas considerações iniciais queria agradecer demais por ter compartilhado esse caminho com você Lira não só pelo próprio trabalho pela pesquisa mas pela pessoa incrível que você é pessoa dedicada uma pessoa generosa uma pessoa inteligente determinada e é um sol um sol que brilha na sala de aula é um sol que brilha nas conversas que a gente tem e espero que seja uma grande parceira por muitos e muitos anos então eu agradeço demais a Tuche agradeço a Lira agradeço os nossos queridos intérpretes que fazem um trabalho sensacional e vou fazer algumas considerações embora a Lira já conheça bastante bem a minha opinião a gente já conversou em alguns momentos da escrita da dissertação e agora com esse olhar mais global sobre o trabalho completo eu vou identificar alguns pontos acho que o Carlos já falou coisas extremamente pertinentes que eu vou corroborar em muitos momentos e talvez ampliar um pouco as questões que ele levantou além disso as questões que eu vou levantar não se referem só a um diálogo com a Lira mas acho que também um diálogo com a comunidade surda de modo geral até porque como eu não pertenço à comunidade surda eu acabo tendo às vezes um olhar pouco profissional e pouco especializado mas por outro lado às vezes essa visão de fora me ajuda a ter uma perspectiva talvez mais distanciada e objetivada e principalmente a poder contribuir para que vocês possam dialogar melhor com aqueles que justamente não estão dentro desse mundo da comunidade surda que é um mundo muito particular e fascinante eu diria então eu vou fazer algumas pontuações formais mas como Carlos Lira aqui no meu arquivo que eu sempre te mando está todo anotado com todos os meus comentários todas as correções e acho que juntando as correções que todo mundo vai fazer consolidando essas correções você vai chegar num trabalho formalmente extremamente rigoroso e que condiz com todas as normas acadêmicas que são tão às vezes rigorosas e chatas mas é assim o nosso mundo é cheio de regras de pode e não pode eu destacaria dois pontozinhos que me parecem mais importantes que o Carlos também já levantou que é a questão da homogeneidade da padronização no final das contas isso simplesmente mostra uma coerência relacionada à forma como você formaliza conceitos formaliza retóricas acadêmicas então por exemplo homogeneizar de fato as citações destacadas do texto às vezes você coloca o parêntese dentro do ponto às vezes fora enfim pequenos detalhes que claro são questões de última hora que a gente acaba deixando passar né Lira principalmente quando a gente está muito focado em realmente apresentar uma discussão consistente a gente tem essas chatices formais outra coisa também a repetição que o Carlos já destacou também de datas quando você já cita um autor com a data entre parênteses no primeiro momento depois da citação você não precisa repetir essa data para não ficar uma coisa muito redundante mas eu não vou me estender muito com relação às questões formais acho que é muito mais interessante para a gente discutir mesmo as questões de conteúdo e de reflexão e as questões teóricas eu sempre pego no pé dos orientandos e dos pesquisadores com relação à terminologia eu acho que é muito importante que a gente tenha um rigor científico terminológico em todas as áreas e principalmente na nossa área que é uma área de linguística ou seja as palavras os conceitos a terminologia precisa ser muito bem definida e sempre além de ser sistematizada como o Carlos bem colocou ela precisa ser explicitada em todos os momentos eu acho que valeria a pena talvez vocês tem tanta familiaridade tanta intimidade com certos conceitos vocês acabam não percebendo que para alguém de fora e aí que eu digo que eu posso talvez contribuir um pouco com esses trabalhos que vocês vêm desenvolvendo nem sempre são questões familiares para todo mundo então eu vou levantar alguns termos que me parecem problemáticos quando você lança a mão deles e que eu sugeriria mas depois a gente pode debater isso inclusive com a Juliana com a Tucci com o Carlos que eu sugiro que você repense não é a primeira vez que eu destaco isso em trabalhos de pesquisadores são termos que tem me incomodado bastante e que a gente poderia discutir juntos o primeiro deles é o termo barreira linguística eu acho que é um termo que a gente pode uma palavra barreira que a gente pode utilizar no senso comum nas discussões de boteco vamos dizer assim mas para para a linguística e para a sociolinguística particularmente que vem se ocupando muito dos contatos e das misturas de línguas é muito importante que a gente também utilize e lance mão de conceitos mais formais e mais bem definidos obstáculo barreira fronteira se de fato você quer utilizar isso o que você quer dizer mesmo por barreira linguística a gente sabe que as interações elas não têm um nível de ambivalência ou melhor elas têm um nível de ambivalência e de não explicitação permanente toda a relação humana é baseada em vazios em que os interlocutores numa situação de interação vão preencher esses vazios com a sua subjetividade vão construir a interação juntos como coautores então quando a gente fala de obstáculos linguísticos de barreiras linguísticas de fronteiras linguísticas de problemas de comunicação muitas vezes a gente acaba lançando um monte de conceitos do senso comum e abstrato que precisam ser definidos então depois no final eu vou te deixar responder mais para o final invoco eu gostaria que você pensasse um pouco em como melhor definir o que você chamou e você e muitas pessoas e a torcida do Flamengo tem utilizado esse termo barreiras linguísticas que me perturba um pouco também com relação a proficiência linguística que é o termo que a gente deveria padronizar e utilizar inclusive explicitando o que é proficiência linguística nos últimos tempos eu participei de algumas bancas que falavam de suficiência linguística por exemplo termos que vão aparecendo e se a gente não define eles a gente corre o risco mais uma vez de entrar numa discussão de senso comum e não de uma discussão de especialista então você fala de dominar a língua de falar bem tudo isso tem que ser substituído por um termo mais rigoroso cientificamente eu anotei isso na sua dissertação você vai ver mesma coisa para comunicação a gente trabalha com conceito de comunicação nos estudos da comunicação no jornalismo por que que me incomoda muito lançar a mão do termo comunicação num ambiente linguístico e sociolinguístico o termo comunicação ele vem carregado do fato de que a gente vai passar informações transmitir informações ou seja comunicar algo um conteúdo palpável delimitável na realidade mais uma vez retomando as questões das interações a partir de uma abordagem sociolinguística a gente sabe muito bem que aquilo a informação em si que a gente vai passar é o que menos importa e a gente não está preocupado não é objeto de pesquisa da sociolinguística saber que informação foi passada ou se ela foi entendida isso pode ser um objeto de fato para os estudos de jornalismo os estudos de comunicação no sentido mais abrangente então eu sugiro que toda vez que você fala em comunicação ou comunicar você substitua por interação ou interagir tudo que eu estou falando é sujeito a discussão e se os nossos colegas da banca com os quais inclusive eu fico muito feliz de dialogar são pessoas que eu venho acompanhando trabalho maravilhoso eu acho que é uma ocasião também para a gente discutir entre a gente a Lira é uma atuante principal mas eu acho que é importante que a discussão seja compartilhada entre os membros da banca inclusive aqui mesma coisa para utilizar a língua de sinais eu sei que mais uma vez a gente lança a mão do verbo utilizar e me incomoda demais nos últimos tempos eu venho levantando essa questão e eu não quero ser assim aquela chata da terminologia mas é para a gente pensar juntos a gente não utiliza uma língua como a gente utiliza um calçado uma roupa ou um chapéu não é algo que a gente tira do cabide e coloca em cima da gente sem influência nenhuma então cada vez mais eu faço questão de solicitar que a gente fale em produção de discurso em produção de fala então são pequenas questões discursivas mas que me parecem importantes e por último com relação às questões terminológicas você falou várias vezes isso me incomodou bastante não sei se é algo que você inventou que você viu em algum lugar de contextos situacionais eu uso os dois termos com muito rigor porque para mim eles são assim meios de pensar a formação de pensar a avaliação de pensar as questões sociolinguísticas de uma forma rigorosa contexto é uma coisa situação é outra coisa isso talvez eu deixaria para o final para você tentar responder se você vê uma diferença entre contexto e situação e na questão da formação me parece que são pontos não dicotômicos mas extremamente importantes de serem distintos na discussão inclusive da formação então depois eu queria te ouvir um pouco também sobre essa distinção entre contexto e situação e se você que inventou esse termo contexto situacional que sobrepõe os dois e que acaba então digamos abafando a distinção entre os dois conceitos agora o que me parece não um problema mas que eu acho que você poderia também discutir um pouquinho melhor são alguns termos como por exemplo interpretação comunitária você definiu extremamente bem a partir das autoras Orighella Pochmark Hacker e etc com as situações justamente que especificam e particularizam a atuação do intérprete comunitário mas é um conceito que eu acho importante talvez você desenvolver um pouquinho mais talvez um parágrafo eu tenho falado isso com o Pierre também não sei se ele está nos ouvindo porque ele está meio coitado entre uma interpretação e assistindo a sua banca que é muito importante a gente pensar esse termo comunitário porque comunitário primeiro ele vem sendo infelizmente confundido com voluntariado não se trata absolutamente disso eu defendo muito a utilização do termo comunitário porque ele remete a comunidade quando a gente fala que o intérprete línguas de sinais é um intérprete comunitário ainda que ele possa estar atuando em contexto de conferência em contextos mais formais acadêmicos como é o caso agora na defesa de dissertação de mestrado ele está a serviço de uma comunidade de uma comunidade linguística que é a comunidade surda ou o intérprete comunitário no contexto médico traduzindo a interpretação entre um médico e um indígena por exemplo ele está também voltado a serviço de uma comunidade indígena então eu acho muito importante discutir um pouco esse valor do termo comunitário inclusive porque tem sido uma discussão internacional tem muita gente que usa intérprete social tem muita gente que prefere colocar o foco na qualidade do processo em si intérprete de diálogo mas eu faço questão de usar o termo comunitário justamente porque traz com ele algo que leva para a discussão a questão da lealdade para quem que esse intérprete está trabalhando entre aspas a quem ele está dando recursos a quem está facilitando o acesso a serviços ele não está trabalhando para um cliente ele está trabalhando para a comunidade ou para comunidades para a sociedade então quando a gente fala de um assistente social esse termo social não é anódico da mesma forma que comunitário também não é aí tem alguns termos que depois eu acho que é justamente porque vocês estão muito acostumados com eles que vocês poderiam talvez discutir melhor e diferenciar melhor o professor regente do professor o ensino bilingue do ensino inclusivo então são questões que para mim é complicado distinguir até porque eu não conheço direito mas eu sei que você colocou algumas definições mas a discussão em si porque mais uma vez ela não é anódina e ela é estruturante mesmo da da reflexão sobre capacitação formação e avaliação de forma geral eu vou começar a fazer alguns comentários mais gerais eu juntaria Mira na parte no capítulo 4 a parte 4.1 e 4.2 e botaria simplesmente 4.1 chamando de delimitação teórica e metodológica da pesquisa alguma coisa assim porque ficaram duas partes muito pequenininhas e que na realidade são uma parte só voltada para a questão da delimitação metodológica agora é uma questão que talvez a gente possa até discutir com os colegas que estão presentes a questão da competência da abordagem por competência eu sei que você lança a mão de alguns conceitos do Patti de alguns outros autores da Patrícia Cavallo e que você tenta criar essa relação entre os dois de uma forma que você bem justifica a analítica descritiva mas eu acho importante sim ter uma visão um pouco crítica com relação a essas propostas de abordagem se realmente elas se adequam à atuação do professor ou do formador que vai formar o intérprete no caso educacional se essa fragmentação e essa abordagem mais compartimentada de uma visão mais essencialista mais às vezes endógena a competência do intérprete a competência do processo se isso dialoga de fato com a sua própria experiência e aí seria talvez um pouco a minha questão central é que você coloca uma primeira parte que é uma introdução colocando de forma íntima o seu percurso assim como o percurso de outros profissionais intérpretes de como vocês chegaram às línguas de sinais ou à língua de sinal brasileira então de uma forma um pouco íntima que eu gostei muito como o Carlos bem falou já coloca a gente num ambiente de intimidade e dentro da reflexão mas depois a sua voz se cala acho que ela fica muito silenciada enquanto pesquisadora mesmo você tem uma experiência sensacional você por exemplo foi coordenadora do CAIS-DF não é? você atuou no CAIS-DF você tem um olhar de dentro não só de uma pessoa que leu todas as teorias e todos os trabalhos desenvolvidos pelos outros autores você é uma pessoa que tem uma autoridade central para poder falar claro analisando objetivamente com uma perspectiva descritivista mas você também tem um olhar de dentro que é exclusivo e que vai te dar autoridade para trazer pontos que não vão estar nos outros trabalhos então eu senti falar um pouco de você Lira não só a Lira que se apresentou na introdução mas a Lira que tem esse percurso incrível nos aspectos curriculares você participou das discussões por exemplo quem estava ali junto definindo essas questões os aspectos de certificação enfim e falar talvez um pouquinho melhor claro que eu sei que você não tinha dados suficientes para ter uma abordagem mais aprofundada mas um pouquinho melhor dos aspectos curriculares principalmente do CAIS-DF você poderia por exemplo ter colocado em anexo para a gente ver o currículo em si e questões talvez discursivas ou terminológicas que vão para além dos títulos para além só das pimentas acho que talvez isso seja um bom trabalho para um futuro doutorado né Lira mas assim eu fiquei um pouco frustrada de não entrar melhor e mais profundamente na discussão do currículo em si ainda que eu entenda perfeitamente a gente até tinha conversado sobre isso que para fins de comparação e de contraste era bom também não adentrar demais porque você não tinha o conteúdo tão desenvolvido para todos os CAIS né mas mesmo assim já que você focou no CAIS-DF acho que com mais tempo você provavelmente ganharia em ter entrado um pouco mais nos aspectos textuais terminológicos do próprio currículo em si e de colocar claro a sua experiência em diálogo com isso né e porque por exemplo relacionar isso a gente até tinha conversado essas particularidades de cada CAIS provavelmente estão em diálogo com peculiaridades locais regionais ou até de ideologias linguísticas de políticas linguísticas implícitas que se manifestam por meio dessas diferenças e distinções entre cada currículo claro montar um CAIS em São Paulo na cidade de São Paulo é muito diferente de montar um CAIS na cidade de Boa Vista ou de Goiânia ou de Brasília por que que é tão diferente assim isso não apareceu muito no trabalho claro que você não vai fazer isso agora mas eu diria assim o mais é só pra gente levantar contas de discussão que eu acho que poderiam engrandecer muito a reflexão chegando mais pro final então mais uma vez a sua voz por exemplo será que teve uma abordagem que não fosse abordagem por competência já que você coloca na página 25 a pergunta qual seria a formação ideal será que você respondeu essa pergunta e isso eu deixo pra você também responder no final será que teria uma abordagem distinta da abordagem que você apresentou da abordagem por competência mesmo se você adaptou ela às suas reflexões e aos pontos que você levanta será que a gente poderia pensar montar e montar uma abordagem criar uma abordagem nossa a partir da experiência concreta dos casos a partir da experiência fabulosa que foi criar esses esses centros vocês são gente uma referência para todas as políticas linguísticas que estão em construção vocês são um modelo paradigmático quando eu falo vocês vocês a comunidade surda vocês abriram caminhos inacreditáveis e são uma referência nacional que a todos aqueles que trabalham com políticas linguísticas são uma referência em termos de formação mas são uma referência internacional na América Latina todo mundo fala do Brasil como sendo um país onde a comunidade surda conseguiu implementar uma política e direitos linguísticos da forma mais pautável então tenham confiança em vocês tenham eu acho que é ineditismo para pensar situações específicas e não só eu acho que como a comunidade surda foi adentrando de forma magistral mundo acadêmico mundo da pesquisa e aí começou a surgir uma quantidade gigantesca de pesquisa de reflexões de trabalhos maravilhosos aí de repente eu acho que a gente exigiu de vocês uma postura muito acadêmica de distanciamento de formalismo de rigor acadêmico extremo que distanciou vocês às vezes de um lado mais individual palpável o pé no chão cadê o campo mesmo que vocês conhecem tão bem e que de tanto a gente falar não mas você tem que ser mais acadêmico você tem que ser mais sistematizar melhor padronizar melhor acaba que a gente perdeu um pouco às vezes não é culpa de vocês de jeito nenhum essa relação direta com a experiência com a experiência com o lado empírico que a gente está construindo as teorias então essas teorias tem que ser construídas em diálogo com a concretude das situações das experiências que vocês estão desenvolvendo atualmente ou seja vocês estão criando políticas linguísticas bottom up em vivo não em vitro quer dizer claro também acontece em vitro mas isso é formidável de baixo para cima exatamente o sinal é muito bonito eu vou concluir dizendo que de toda forma Lira eu acho que você fez um trabalho sensacional a gente estava muito perdidas no começo você ficou sem saber para onde atirar eu acho que é muito por conta dessa imensa experiência que você acumulou o medo talvez de deixar essa experiência tomar espaço demais invadir o mundo acadêmico e perder esse academicismo que é importante e que acabou que talvez a sua voz ficou um pouco mais calada mas o seu trabalho é sensacional ele é de uma de um rigor ele é de uma humildade e ele é uma grande contribuição para mim pelo menos que estou construindo necessário um currículo para criar um mestrado profissional interpretação comunitária ele já é assim uma contribuição fundamental acho que a Tush também fez um trabalho sensacional de orientação o professor Carlos nossa Carlos você tem uma produção impressionante eu fico assim fascinada de ver como vocês conseguiram aos poucos em tão pouco tempo talvez 10 15 anos um arcabouço teórico tão robusto e realmente não ter como vista que vocês são uma referência que vocês abriram caminhos para a gente chegar atrás então você está de parabéns eu falo do fundo do coração você sabe como eu gosto de você e como seu trabalho está excelente eu só levantei alguns pontos para a discussão mas fazendo essas pequenas correções de forma talvez aprofundando um pouquinho nada muito assim desenvolvido algumas definições ter um pouquinho mais de rigor com relação aos termos vai ficar um trabalho assim exemplar e paradigmático para os próximos que viram atrás eu inclusive já estou me servindo dele para as minhas reflexões então agradeço demais os intérpretes essa interrupção com Carlos com a Juliana e a Tuche claro que é uma parceira sensacional aí vou te deixar talvez responder aquelas pequenas perguntas que eu levantei a menos que você prefira responder lá no final depois da Juliana você que sabe obrigada professora pelas suas considerações fico muito feliz bom a gente sempre passa o texto por revisão eu passei por dois revisores outros leitores fizeram mas algumas coisas passam então sobre a forma do texto eu vou ter mais essa revisão esse rigor em relação às terminologias professora acho que foi muito importante a colocação que você fez eu vou observar sim esses termos que você colocou vou fazer as substituições acho que essa contribuição da linguística que você trouxe da sociolinguística ela é muito importante para esse trabalho então muito obrigada sim eu vou rever esses termos e vamos sim buscar termos mais adequados que se encaixem mais na pesquisa em relação às considerações da Lira enquanto pesquisadora enquanto experiência eu confesso que eu fiquei com medo fiquei com medo de colocar que a gente tenta buscar uma coisa muito acadêmica muito formal e às vezes eu me perguntava mas eu vou falar isso e eu vou colocar referência de quem sendo que eu não falei isso antes em outro lugar depois vão me perguntar quem falou isso então assim houve mesmo essa essa dificuldade de trazer essa experiência e colocar ela no papel também não quis julgar não quis trazer um aspecto avaliativo para a análise mas eu poderia sim trazer muitas experiências muitas vivências mas eu acredito que isso vai para o doutorado mesmo porque a gente fica dentro dessa delimitação de seguir esse rigor acadêmico de referenciar tudo que a gente coloca de tentar trazer mais as nossas opiniões mesmo as nossas críticas na análise do texto então dos dados eu fiquei bastante receosa em fazer uma análise colocar minhas experiências sem essa referência ainda sem ter isso publicado mas agora a gente vai escrever vários artigos vai publicar essas experiências e aí a gente vai poder referenciar elas através dessas publicações em relação a pergunta que você fez sobre qual seria a formação ideal que eu coloco no texto e se existiria outras abordagens para a formação de testes e tradutores sim inclusive eu coloco lá no início do texto sobre formação existe a pedagogia da tradução e ela tem uma preocupação mais com a forma como esse relacionamento dentro de sala de aula vai acontecer então muitas questões são colocadas ali até como questões de afetividade questões de confiança de empoderamento né de você se identificar dentro desse perfil profissional e se empoderar dele mas eu percebo professora que o desenvolvimento das competências tem sido a abordagem que talvez traga mais embasamento para essa formação continuada porque a formação em nível superior nem todo mundo chega até ela nem todo mundo que vai atuar no contexto educacional chega até uma formação de nível superior então às vezes a única formação que ele vai ter é essa formação continuada né e aí você trabalhar com ele com esses com esses sujeitos a importância de não ser só um sujeito bilingue como intérprete e sim um sujeito que entende compreende né e verifica a sua própria atuação reflete sobre isso como a gente discutiu com o Carlos ali um pouco antes eu percebo que ela talvez combine mais mas ela precisa de uma avaliação ela precisa ser testada ela precisa ser aplicada e não existe só uma existem várias né então será que ela dá conta da da prática de fato será que existe um monte de elementos que estão passando batidos né essa é a minha inquietação eu não tenho nenhuma resposta de fato talvez depois eu até gostaria de ouvir o Carlos e a Juliana sobre isso e a própria Tucci claro será que dá conta será que a abordagem por competência está dando conta dos desafios ali do batidão é isso que preocupa legal eu acho que para a gente saber essas respostas a gente tem que aplicar esses modelos a gente tem que testar esses modelos algumas pesquisas já estão fazendo isso né a pesquisa da Luciana a nossa colega lá da USP ela testou questões do grupo pacte as competências para a interpretação o Tiago Coimbra também traz na pesquisa dele do grupo pacte para a interpretação de língua de sinais mas eu acredito que o grupo pacte não é o único né a gente viu aí no trabalho a gente vê nas teorias então existem outros modelos outras abordagens e talvez a gente precise aplicar verificar estudar para ver qual delas pode oferecer uma aplicação e depois avaliar isso né então ela precisa ser aplicada ela precisa ser avaliada ela precisa ser testada para a gente ter essa resposta que você fez agora será que ela dá conta ou não então a gente vai ter a gente pegar um modelo já pronto por mais que existam variantes né desses modelos mais adequados é tentar aplicar de forma um pouco forçando a barra um pouco vou aplicar essas categorias esses conceitos às situações que são muito distintas umas das outras será que a gente não ganharia mais entender melhor né a partir de uma perspectiva eu por exemplo defenderia uma perspectiva muito mais sociolinguística das interações e de lá extrair os modelos em diálogo com esses modelos que já existem que já foram elaborados então essa eu estou debatendo isso com você mais profundamente porque me parece que é isso que é o centro da questão não só do seu trabalho mas de vários outros eu estou conversando isso bastante com o Pierre e é uma discussão que a gente tem que levar né à frente inclusive porque vocês são pessoas que têm uma experiência real concreta do dia a dia para mim é mais difícil mas para vocês deve ser uma forma diria bastante palpável mesmo de saber se realmente é uma forçação de barra ou não se a gente está com uma abordagem de categorias que não estão forçando a base um sapato muito apertado do nosso pé mais alguma dúvida professora eu estou satisfeita super satisfeita obrigada por suas reflexões eu quero muito agradecer a Sabine e já de antemão deixar aí eu registro Carlos que está nos ouvindo dessa necessidade de discussão Juliana também tem um papel importante ambos estiveram num pós-doutorado na área de formação de uma competência né e a Universidade de Brasília inicia não um trabalho só na base da competência da língua de sinais mas na busca né dessas respostas Sabine principalmente porque é um quadro de profissionais que por um tempo vieram por uma notório saber uma formação e agora tem um grupo muito grande de alunos que estão numa formação acadêmica mas que mesmo assim ainda não conseguem ter essa formação de prática como você mesmo colocou né então fica aí a nossa proposta de de repente ter uma mesa de discussão sobre como é que esses fatores acho que está precisando para que a gente consiga situar e eu tenho meu momento de culpa em relação a isso com a Lira que a gente tem muita emoção escrita né mas vamos ouvir agora quero te agradecer muito Sabine eu anotei tanta coisa do Carlos e seu que daqui a pouco eu vou falar Lira sai agora só eu vou ficar com isso mas eu quero muito ouvir a Juliana que também foi uma pessoa mais do que é importante para que a gente pudesse levar nesse aspecto Sabine te agradeço demais e eu convido a Juliana para estar conosco e nós termos uma troca também em relação a leitura que ela acompanhou desde o início e antes de tudo né já conhece a Lira antes deu mesmo a conhecer porque vem de uma universidade em que a Lira iniciou esse trajeto que está lá na historinha do início né que é na UFG Juliana muito obrigada tá certo calma Lira vamos lá bem bom dia bom dia Lira eu queria pedir para que o tempo começasse a marcar eu vi que marcou para o Carlos mas não marcou para a Sabine mas é um orientador para mim se puder aí tá zero né não sei quem está controlando a sala se puder marcar o meu tempo eu agradeceria obrigada Lira que alegria te ver defendendo muito bom muita coisa passou na minha cabeça da sua história quer dizer que foi um prazer poder ler o seu trabalho né e ter essa honra e ter essa honra e ler em primeira mão numa banca né então estar aqui com você muito obrigada Patrícia pelo convite obrigada Lira pela confiança pelo convite né um prazer estar com o Carlos acho que a primeira vez que eu estou com o Carlos numa banca a Sabine a gente se conheceu na qualificação foi muito gostoso foi um aprendizado um diálogo acadêmico muito respeitoso de aprendizado mútuo né e com a com a Lira com a Tucci foi muito bom e está sendo muito bom estar aqui nessa defesa e ouvir vocês antes de mim foi um privilégio até facilita né todas as questões que eu vou apontar aqui eu vou muito mais te provocar Lira do que eu até queria ver se a gente pode fazer mais um diálogo né do que de fato algo muito é pontuacional assim digamos de páginas e tal né vou fazer um diálogo mais aberto se possível pra você pode ser? pode Lira primeira coisa que eu queria te perguntar era qual o nome da sua mãe? Bom o nome da minha mãe é Marisa mas ela mudou o nome pra Lila tem muito tempo é a Lila que tá aí no chat Ah Lila parabéns nesse momento da sua filha deve ser um orgulho por que que eu tô te perguntando isso? porque nos seus agradecimentos ela é a única que você não colocou o nome eu acho que o seu vínculo afetivo com ela é tão grande de mãe que você colocou a minha mãe né eu agradeço primeiramente a minha mãe olha o vínculo afetivo que você tem com ela né é muito bonito isso mas eu sugiro como é um documento que fica né de consulta talvez seria bom você colocar o nome dela né então pensa se vocês aí querem fazer isso e o Matias tá aqui? tá te assistindo? tá na sala tá Matias a responsabilidade agora toca você a Lila colocou assim ó Matias agora é a sua vez tá lá nos agradecimentos eu meu Deus pobre do Matias eu fiquei pensando eu falei nossa pobre do Matias nem sabemos se ele quer né esse todo esse investimento toda esse essa dedicação porque dói né dói no corpo dói na pele não dói? dói 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 muito bem é muito bonito o seu agradecimento que você fez a sua família mas você eu quero te fazer uma pergunta por que você não separou dedicatórios de agradecimentos? você fez só uma frase dedico essa dissertação a todos os amigos surdos e aos intérpretes de línguas e sinais que atuam no contexto educacional eu não sabia a diferença eu não sabia se tinha que separar ou não quando eu pesquisava na internet tinha uns que colocavam dedicatório e agradecimento como a mesma coisa outros falavam pra separar eu fiquei na dúvida e na dúvida eu coloquei assim mas pensa no sentido de que você vê o CAS o CAS te ofertou muitos dados e te ofertou uma história na sua vida se não seria o CAS de você também agradecer e dedicar ao CAS também esse trabalho eu acho que o CAS merece esse reconhecimento também tenho certeza que você concorda comigo e que não está aqui neste documento que foi entregue pra nós porque não é a versão final então não tem problema então a gente está aqui pra contribuir nesse sentido eu quis começar assim pra quebrar um pouco o gelo pra gente poder ter um diálogo aqui mais de de troca de ideias Lira do que de fato de rigor e tudo mais o Carlos já falou de abreviaturas de siglas a Sabine já falou de um monte de questões relacionadas da apresentação do documento final dentro das regras que seguimos na BNT aqui no Brasil então eu quero que você dê um bom dentifino nisso mesmo seguindo a orientação dos professores eu concordo com eles por exemplo abreviaturas do tipo CAS centro de apoio ao surdo não é é centro de capacitação de profissionais de educação e atendimento às pessoas com serviço né então são coisas que às vezes o uso cotidiano acaba nos nos levando para o uso comum né dessa dessa sigla então INIS por exemplo Instituto Nacional de Educação para surdos é de surdos então detalhes nesse sentido é para você verificar né é o FISCAR por exemplo tá com CAR maiúsculo e eles usam minúsculo né SENAC tá mais que é minúsculo é apios a enfim eu marquei aqui para você checar né então são questões de forma que eles já falaram algumas que eu marquei eles não falaram mas eu acredito que no texto deles vai ter a mesma coisa né então questões relacionadas fazer referência por exemplo às vezes você coloca DO diário oficial mas quando a gente vai na referência fala Brasília né então eu sei que é o mesmo documento mas no texto tem que estar da mesma forma que tá na referência por exemplo né então essas questões de forma você já tem ciência delas aspectos da pesquisa em si que foi algo que a gente falou muito na sua qualificação né a gente falou eu gosto muito de dizer que tem que ser meio redondo né então tem que partir de um tema propor um problema um objetivo uma metodologia dados né e análise e conclusão então esse ciclo né da pesquisa em si é que eu quero conversar mais com você que eu acho pra você pensar né em alguns termos que na verdade isso está extremamente atendido no seu trabalho se a gente comparar o texto que você entregou na qualificação pro texto que está agora na defesa a gente vê o salto de pesquisadora que você deu em companhia aí da Patrícia que te orientou da TUS então assim a gente vê claramente é muito bom participar da qualificação da defesa porque a gente fica coração cheio né de ver que a evolução do aluno não fica vendo só o produto final meio assim às vezes sem entender qual foi o processo eu gostei muito dessa experiência de participar na qualificação e na defesa junto com vocês né mas em relação vou começar então falando da pesquisa em termos de proposta né em relação ao seu objeto de estudo a Sabine ela comentou a preocupação dela em você falar de uma formação ideal qual a formação ideal para esse profissional e eu quero retomar esse diálogo que você fez com ela aqui no final que eu achei muito rico em diálogo acadêmico respeitoso né e eu gostaria que você de fato pensasse se essa palavra ideal né seria conveniente de permanecer como com grande destaque aí como objeto de estudo e não seria só a formação para esse profissional porque ideal é igual o que a Sabine alertou a gente tem esse medo né de colocar tudo numa caixa a gente quer encaixar bem aqui dentro né então pensa sobre esse termo tá só para você pensar sobre os seus objetivos você anuncia no seu objetivo geral analisar os cursos não seriam a proposta de cursos para você pensar também porque você não analisou o curso em si eu não acredito que você analisou o curso mas analisou a proposta você mesmo na sua fala na sua defesa você disse que em alguns momentos isso acontece mas não está no documento e tal né então não seria o objetivo analisar a proposta ou as propostas né para você pensar também e aí os objetivos específicos os seus objetivos específicos você aponta primeiro fazer um levantamento bibliográfico de quem é o profissional em teste educacional quem é quando a gente lê esse objetivo pelo menos eu talvez pode ser uma interpretação e uma expectativa minha nossa ela vai trazer um panorama do perfil desse profissional aqui no nosso país e não você traz uma descrição do papel desejado desse profissional muito mais de quem de fato ele é entende eu não sei se ficou claro isso você não mostra que a maioria tem curso superior ou não tem você disse que nem todos conseguem alcançar o ensino superior na sua fala mas será que todos tem curso superior qual é o percentual que não tem quem é esse profissional me dá essa expectativa não sei na hora da leitura de outras pessoas porque a leitura ela é subjetiva de cada um mas não seria você estar a partir da literatura do levantamento bibliográfico você identificou o que que se espera o que que é necessário considerando o conceito de tradução o conceito de interpretação e não na verdade quem ele é né então pra você pensar também aí nesse sentido é só o termo que vai expressar de fato o que você fez então pra você pensar se esse termo não dá essa impressão de que quando eu falo quem é o profissional nossa ela vai dizer o profissional é um teste educacional em Brasília ele é majoritariamente com nível superior majoritariamente ele teve uma formação básica ele não teve ele dá entende entende então assim não sei se a minha interpretação seria de outras pessoas no segundo objetivo específico você anuncia que vai investigar a oferta de formação para enteques de língua de sinais no Brasil eu falei nossa a oferta de formação então ela vai me dizer quais são os cursos que tem no Brasil quais as vagas eles fizeram como está a evolução não é doutorado não é professora por isso então não é investigar a oferta de formação talvez não seja esse o termo o que você fez foi maravilhoso mas o termo investigar a oferta me causa essa expectativa não seria que você está identificando as possibilidades existentes de formação que você apresenta oito cursos de graduação e nessa apresentação você inclusive não menciona o CAS como um grande responsável pela formação não empaticamente você delega as instituições de ensino superior em várias partes do seu texto eu agora a partir de agora da minha fala eu quero defender o CAS eu sou amante do CAS eu sou admiradora do CAS eu acredito que grande parte dos professores que atuam hoje nos cursos de formação nas universidades nesses oito cursos que estão aqui são filhos do CAS nós somos do CAS o CAS nos colocou nos levou para a universidade para um outro momento mas o CAS tem um papel central na formação de profissionais tradutores e intérpretes no Brasil na minha percepção então são termos apenas Lira que não desmerece em momento nenhum todo o rigor que você teve todo o trabalho que você teve são só termos mesmo para os objetivos em relação ao seu objeto de estudo a partir de agora eu vou te fazendo perguntas e você vai me situando tá bom? Então vamos lá Vamos lá Alguns eu vou pedir assim me responde sim ou não tá? Então vamos lá Primeira Quantos e-mails foram enviados ao CAS? Quanto tempo você esperou? Você enviou uma segunda vez? Eu enviei três vezes o mesmo e-mail Eu cobrei várias vezes a resposta dos que não responderam Eu mandei Eu acho que caberia Eu acho que caberia uma nota de rodapé um parágrafo um desabafo aí nessa Olha não é fácil não é porque a gente lê pensa se ela mandou um e-mail ele respondeu acabou o processo Nós ficamos quatro meses esperando as respostas Eu acho que isso merece entrar na tecnologia Eu gostei dos gestores individualmente para que eles pudessem estar respondendo então foi assim Eu acho que mereceria isso para dar mais inclusive essa dificuldade que está hoje de fazer pesquisa no Brasil né? de coletar dados empíricos como isso é desafiador Quando você fala assim também na sua metodologia são o ano que teve maior oferta de cursos né? Aí eu fiquei pensando será que a maior quantidade de vagas ou maior quantidade do número de cursos que não não significa maior quantidade de pessoas formadas? Não Ok Então é só um esclarecimento que talvez valeria a pena É quantidade de cursos mesmo E não de vagas ofertadas nem de pessoas formadas É de opções formativas Isso Seria isso Você também na página 112 por ali você omite o nome dos CAS que ofertaram para você as cinco propostas que você analisou Você não anuncia quais foram os CAS né? Existe algum motivo para isso né? Se tem eu acredito que vale a pena você mencionar Certo Eu não omito Eu simplesmente não explícito eles Mas eles constam na dissertação lá no apêndice Então a pessoa que tiver interesse em saber realmente quais foram os CAS quais foram as propostas ela vai ter acesso a essa informação sim no apêndice Mas como nós estamos falando de 38 instituições e nós colocamos cinco propostas em evidência eu tive esse cuidado de não colocar o nome deles no texto em evidência Então se o leitor que não é o objetivo que não é o objetivo porque a gente não teve esse objetivo de explicitar cada um né? Colocar ele em evidência Então se o leitor ele tiver interesse em saber quais CAS participaram quais CAS responderam quais disponibilizaram foi feito um quadro com todas essas informações e ele está nos anexos no apêndice Eu falei aqui também em relação aos dados do CAS Quando você fala aí com a Sabine que você está imbuída do seu objeto né? Você está você é do CAS você tem Ainda bem que eu tive licença professora para poder terminar a dissertação Mas eu quero dizer que numa pesquisa qualitativa hoje é desejável que a pessoa que o pesquisador ele conheça profundamente o campo né? Porque não é possível você fazer uma reflexão qualitativa se você não sabe nada no sentido de que pode ser que você não tenha tantos elementos de análise para serem colocados ou dados que estão muitas vezes ocultos e que não estão explícitos né? Eu sugiro que você no momento ali na página 93 94 97 ali onde você fala que os encontros foram exitosos que você fala que o CAS quais são os núcleos que o CAS tem que você pontue retome aquilo que você já colocou no início que você como uma pessoa que conhece o ambiente há muitos anos tem que se ver na autoridade de fazer essa descrição né? Você tem essa autoridade para fazer essa descrição eu não vejo problema nenhum né? Onde você explica a descrição do NUCAPE por exemplo né? A descrição do NUCAPE ela é uma descrição de Brasília aqui em Goiânia é outro nome sabe? Então assim mas tem a mesma mesma divisão praticamente pelo que você escreveu mas então tem que ter esse cuidado de mencionar o que é de Brasília e o que não é que é geral né? Mas nesse caso professora nesse caso aí onde eu descrevo os núcleos eu não descrevi de acordo com nenhum CAIS em funcionamento eu fui de acordo com o projeto de criação dos CAIS então eu descrevi como o projeto não citou o documento citei mas foi aquele que o Carlos falou que aparece como Brasil então ele está um pouco confuso eu vou eu vou resolver essa questão da referência do documento mas ele está citado sim e aí eu uso o modelo de criação do CAIS para colocar e depois eu até coloco que alguns que como a gestão dos CAIS foram repassados às secretarias de educação alguns CAIS se modificaram modificaram essa estrutura né? Então tem CAIS que nem tem todos esses núcleos tem CAIS que só tem um no CAP e tem CAIS que nem no CAP tem né? Então existe hoje assim uma enorme diversidade dentro dos CAIS Ok talvez dá uma checada na redação para deixar isso mais claro Agora eu queria falar com você em relação às políticas de formação você cita a formação o que a legislação exige né? E aí eu senti falta de uma análise mais crítica Talvez não precisa colocar isso na sua dissertação mas para um artigo eu acho isso importante Talvez se você for utilizar talvez um artigo é fundamental Tá Qual é a sugestão que você tem hoje como pesquisadora cientista da área que você está se formando em relação a essas políticas de formação Vou continuar a minha reflexão para fechar e aí eu te passo para você fazer a sua defesa O que você pensa sobre essas políticas de formação? Você não acha que o CAIS está sendo vítima de provocar de uma política de formação inadequada insuficiente para a complexidade que hoje a área tem dentro do campo da educação de estudos? Você não acha que a palavra que mais me incomodou foi a palavra básica e não introdução e interpretação? A palavra básica o curso básico apareceu em seis opções no do UTF e apareceu em três opções dos cinco que você analisou Para mim o que foi mais recorrente foi que o CAIS está fazendo formação básica o tempo inteiro porque a rotatividade de profissionais que existe hoje de intérprete educacional derivado das políticas de educação de surdos das políticas de formação das políticas voltadas para a língua de sinais linguísticas que hoje tem no Brasil ela atrapalha o CAIS a trabalhar o CAIS ele está na minha visão enfrentando a partir do momento em que vocês se distanciam do INES e se vocês fazem uma reunião por vocês mesmos estão fazendo aí eventos mensais de discussão vocês estão gritando por socorro o CAIS está tentando apagar o incêndio provocado por uma política que não atende a realidade a falta de estabilidade dos profissionais em testes educacionais nas redes tem feito com que o CAIS ofereça formação básica a cada ano o CAIS não avança nos seus profissionais e aí eu fecho queria ouvir você sobre isso você como profissional do CAIS e como pesquisadora que eu arriscaria dizer que existe uma falta de continuidade o CAIS não avança talvez ele ainda não chegou lá nos estudos da competência porque não tem jeito ele tem que estar sempre discutindo o papel do intérprete educacional o básico o tempo inteiro porque não tem estabilidade do servidor público não tem estabilidade do intérprete educacional não existe um plano de carreira do intérprete educacional dentro do nosso país ou seja existe um termo que é utilizado dentro da área da economia que é a capacidade do Estado implementar uma política pública todos os CAIS são órgãos públicos não tem uma capacidade de implementar a política pública de educação de surdos a política tem que mudar senão o CAIS nunca vai chegar a trabalhar com uma dependência educacional por mais que o CAIS queira então assim e outro detalhe eu acredito na sua conclusão por exemplo na página 143 você argumenta a necessária parceria entre o CAIS o INES as instituições de ensino superior para o CAIS ter acesso ao que está sendo construído academicamente desconstruo isso na minha visão a universidade precisa do CAIS é onde está a prática nós temos que nos aproximar eu sou uma amante do CAIS Goiânia não sei se tem gente do CAIS Goiânia eu sou uma amante do CAIS Goiânia eu amo fazer parceria com o CAIS como professora da universidade eu acredito que a universidade tem muito a aprender com o CAIS sabe eu acho que a gente tem que aprender mutuamente academia com o CAIS e o CAIS com a academia são instituições que nós temos que somar então nesse sentido eu quero te ouvir se você não falou nada das políticas no seu trabalho não precisa falar não é seu objetivo talvez com um artigo essa análise crítica problemática possa aparecer mas eu queria ouvir você você com a sua opinião e nesse sentido se você tem alguma questão que você concorda comigo rever o seu resumo porque o tempo todo no seu resumo você fala a falta de a falta de eu falei nossa o CAIS falta tudo reveja o seu resumo nesse sentido deixa a sua mão mais leve em relação ao CAIS coloca o CAIS no lugar que ele conquistou e que é a importância que ele tem e aí meu tempo acabou te passo para a resposta obrigado agora você fala isso né professora mas na qualificação não tá vamos lá é assim mesmo a gente está aqui hoje é para debater é para discutir e eu estou muito feliz com as suas considerações fico muito feliz com a fala que você trouxe hoje sobre os CAIS porque me preocupou muito na qualificação falei assim gente será que essa pesquisa vale a pena né eu quase desisti dela mudei tudo e depois eu falei não eu vou defender isso sim então assim o que eu percebo professora é que sim talvez o CAIS seja vítima das políticas de formação mas mais no sentido de que quando eles foram criados sim eles atenderam a demanda eles formaram esses profissionais que estão aqui hoje eles formaram esses professores que estão aqui hoje eles formaram esses intérpretes que hoje são intérpretes de universidades são professores formadores né nós temos muitas pessoas aqui hoje assistindo essa defesa que passaram pelo CAIS que aprenderam libras no CAIS que aprenderam como interpretar no CAIS só que o que acontece o MEC ele cria uma instituição e fala assim eu como diz Genaína que está aqui né professora Genaína vou citar você o CAIS é o filho que o MEC pariu e não quis criar e deu para secretarias de educação então o CAIS é um filho adotivo da secretaria de educação não fui eu que criei o CAIS eu sou obrigada a manter essa instituição porque o MEC me deu foi uma política pública e aí cada estado deu o valor que achava que aquele centro merecia o CAIS de Goiás é um CAIS que eu eu fico apaixonada eu sou apaixonada pelo que o CAIS de Goiás faz o CAIS Goiânia faz eu fiz minha prova de aptidão no CAIS Goiânia eu conheço os profissionais que trabalham lá eu tenho um amor muito grande pelo CAIS Goiás o CAIS Piauí faz coisas incríveis meu Deus a gente fica assim tem CAIS que tem um prédio próprio todo para ele com cinco andares com trinta surdos dando aula e tem CAIS que funciona numa sala de uma rodoviária gente com um um professor um administrativo então o que eu sinto professora é que eles não receberam o apoio necessário que eles tinham que receber nesse período eles não receberam as formações necessárias que eles tinham que receber só houve uma formação inicial para os CAIS que foram quando eles foram criados pelo MEC em 2002 tem 20 anos cadê não existem profissionais fixos nos CAIS então quando o profissional está lá dando seu sangue fazendo bom os resultados estão aparecendo pegam aquele profissional e levam para outro lugar e colocam outro ontem eu tive a notícia nos grupos dos CAIS que os três CAIS do Espírito Santo fecharam esse mês aqui em Brasília a gente quase fechou o CAIS mas nós conseguimos porque nós tínhamos escrito uma portaria nós tínhamos lutado nós fizemos denúncia nós fomos atrás então foi um grupo que lutou para que esse CAIS permanecesse vivo e hoje ele tem uma portaria hoje ele tem toda a diretriz para ter professores formadores administrativos secretários coordenadores diretores então hoje a gente tem essa estrutura mas durante cinco anos que eu trabalhei no CAIS DF a gente teve que matar o leão com as nossas próprias mãos a gente teve que tirar dinheiro do nosso próprio bolso para fazer as formações acontecerem mas a gente sempre acreditou no CAIS porque a gente é fruto dele e quando você vai para um evento no INES e descobre que tem 38 CAIS e que todos os gestores têm a mesma garra estão com o mesmo pique estão defendendo aquilo porque sabem da importância que aquela instituição teve para a formação desses profissionais a gente não consegue simplesmente abandonar né e falar porém o INES ele reúne com o CAIS todo ano e ele não faz uma formação ele não faz um grupo de trabalho para a gente construir um currículo juntos para a gente decidir qual abordagem de competência a gente vai utilizar a gente vai desenvolver a gente não pode utilizar a plataforma Neo do INES por exemplo que foi criado para o Pedagogia Bilingue para poder levar essa formação para os interiores né o CAIS hoje ele está em 38 lugares no Brasil imagina ele sendo 38 polos e a outra questão professora é que ele atinge um lugar que a gente não chega que as universidades não chegam que é o interior o CAIS Goiânia a gente sabe eles vão para o interior eles dão aula lá o CAIS Brasília também eles atendem aqui todas as regiões então o CAIS ele chega aonde a gente não chega ele chega aonde a universidade não chega ele chega aonde a especialização não chega e ele é um órgão público ele é de graça ele é dentro do horário de trabalho do profissional ele tem o direito de fazer essa formação então é uma questão assim talvez hoje o CAIS tenha se perdido porque ele não acompanhou as mudanças teóricas ele não acompanhou o que aconteceu são 20 anos gente como o Carlos diz como é que eu cito lá né quadros de 2004 pra falar que até hoje então por quê? porque não houve investimento do poder público mas ele não deixou de fazer o que ele faz ele não deixou de atender esses profissionais que estão no interior esses profissionais que às vezes não vão ter acesso a nenhum tipo de formação então assim eu defendo muito os CAIS por isso mas eu acredito olha aí a tua voz Lira que precisa ter uma reformulação os CAIS precisam se unir eles precisam discutir isso eles precisam discutir como construir um currículo que abordagem utilizar quais os objetivos de aprendizagem vamos padronizar isso aí e trazer as regionalizações as especificidades de cada região seja da língua seja da atuação seja do contexto educacional daquele estado daquele lugar então assim o CAIS ele tem muito potencial ele tem uma articulação com o INIS e entre eles sozinhos então eu acredito que o potencial dele é muito grande para chegar onde a universidade não chega para chegar onde a especialização não chega para chegar onde o mestrado não chega né então ele é muito importante nesse papel de formar os profissionais que vão atuar como intérprete educacionais principalmente naqueles estados naquelas regiões onde não é obrigatório o curso superior para esses profissionais e é ali é o CAIS que vai formar esse profissional e é lá no CAIS que ele vai fazer a prova de aptidão né é lá que a gente vai receber o apto ou não apto né para atuar então eu acredito muito sim no trabalho dos CAIS mas eu acredito que a gente deixou passar né a gente não se atualizou e agora a gente precisa correr atrás e se atualizar e se unir porque a gente tem muito muito potencial de oferecer uma formação muito boa e ancorada sim nas abordagens nos conceitos e nos estudos da tradução e da interpretação dúvidas será que responde de tudo professora Juliana dependeu muito bem obrigada bem então eu primeiro queria situar um pouco esse estudo para vocês né Juliana muito obrigada por todas as falas desculpa você veio do início né a Lira além de ser uma filha do CARS é uma filha da UFG né então é colocar um pouco né a perspectiva minha né da Tuxi em relação a todo esse trabalho é quando a Lira ingressou no Postrade para mim foi uma grande surpresa e também um grande assunto ela era uma formanda né ela era formada pelo Letras Libras e estava iniciando um trabalho sobre uma instituição que é o CARS na qual eu trabalhei muito tempo eu vi o CARS nascer em Brasília e isso me fez até regular um pouco a emoção quando os trabalhos foram desenvolvidos e quando a ideia gigantesca né que todos vocês viram na qualificação foi concebida que a gente achou que ia resolver o problema do mundo com o CARS então na qualificação vocês chegaram e falaram veja bem não é assim porque a gente estava com essa ideia né para quem é da Secretaria de Educação o espaço de formação em língua de sinais o CARS sempre foi é e acredito que será ainda por um bom tempo uma referência porque é uma formação responsável por vários professores professores que recebem surdos na sala e que não sabem libras então o CARS inicialmente tinha esse papel era um papel da língua né depois disso ele começou a ver que esses professores que sabiam língua eles tinham uma função por uma questão de legislação uma política pública que foi feita muito rápida de se tornar um intérprete e aí tirar aquela questão de ser um intérprete que veio de um âmbito religioso de ser um familiar para virar um profissional então Carlos muito obrigada pelas observações mas isso é ranço mesmo isso é uma coisa que a gente traz lá de trás que a ideia de que a gente tem que colocar o nome profissional para poder se garantir e hoje isso tem sido uma mudança que a gente tem que adotar e muito importante essa fala porque é um trabalho que a gente espera que possa ser utilizado daqui para frente e não ter esses vícios de linguagem que você apresentou ou uma terminologia que não é uma terminologia é um aí sim seria um grande erro de linguagem por muito tempo o CAES foi responsável por uma organização de conteúdos que eram um reflexo do que as federações do que os cursos elaboravam então fora do CAES antes do CAES ou até mesmo durante a existência do CAES nós temos vários cursos paralelos que são muito de formação e o CAES meio que espelhou esses cursos porque não existia ainda um estudo teórico apesar de que as línguas orais já estavam ali há muito tempo mas que chegassem à nossa porta a gente ainda estava provando que a gente existia então os CAES eles no início tiveram esse papel assim de copiar essa estrutura e eu acho que isso até hoje ainda está sendo muito questionado daí essa pergunta dessa estrutura de qual seria o curso como seria essa formação e tem que ser feita uma distinção do nível acadêmico visto que o profissional que está lá muitas vezes não tem nem ideia do que é tradução do que é interpretação é para vocês terem uma ideia eu acho que isso hoje fica claro que deveríamos ter evidenciado mais no texto nos editais de intérprete educacional nas secretarias de educação você vai com a sua formação química e língua de sinais e quando se solicita língua de sinais é o curso de 180 horas de língua de sinais não tem nenhuma parte de formação então como solicitar isso mas quando eu trabalhei trabalhei mais de cinco anos fazendo formação dentro dos CAIS no Brasil para uma coisa que se chamava a teste era cobrado competência de tradução e de interpretação então eu acredito Carlos que é muito necessário esse olhar sobre um olhar crítico dessa estrutura que até hoje está sendo oferecida até mesmo o nome que a Juliana colocou do básico esse básico ele incomoda essa coisa é chata é uma coisa que perpetua mas é porque ainda não se teve a coragem de colocar uns níveis de formação ou como a mesma Sabine diz de repente com um olhar da sociolinguística pelos viés de prática que são feitos dentro do CAIS e não por uma estrutura pronta feita para um tradutor mas sim na perspectiva da função que esse sujeito exerce dentro da instituição da Secretaria de Educação tem diversos papéis ele pode estar numa sala de aula ele pode estar numa sala de atendimento educacional especializado ele pode estar dentro de uma escola bilingue e todas as vezes ele tem um nome de intérprete educacional que hoje está numa confusão com o professor bilingue então a ideia desse trabalho era reunir o que é o CAIS não uma perspectiva que seria maravilhosa Juliana que era a ideia inicial de visitar cada CAIS de conhecer cada um dos CAIS tanto a Lira quanto eu nós temos um conhecimento dos CAIS poderíamos ter buscado amigos mas a pandemia realmente nos deixou numa situação muito complicada e nós fizemos então isso via e meio e tudo que fica registrado é um pouco temeroso então as pessoas elas nos devolviam qual era a estrutura dos CAIS então nós perguntamos quantos professores fizeram desses professores quantos seguiram nada vamos diminuir um pouco a perspectiva Lira ah então vocês tinham cursos como eram os cursos pode mandar o currículo pode mandar o nome do curso e a carga aí nós começamos a ter resposta né então ainda é um receio muito grande nisso e novamente eu digo é momento hoje de se trabalhar com o que é uma competência não só num programa geral de criação e formação a partir das competências mas do conceito de competência dentro do âmbito dos estudos da interpretação dentro do espaço dos estudos da tradução na formação da diversidade do intérprete língua de sinais Carlos Carlos já trouxe como a Sabine mesmo falou uma produção contínua mas eu acredito que essas ideias estejam sempre na cabeça do Carlos assim fervilhando e ele fala eu quero saber se alguém mais compartilha comigo da mesma opinião então o texto quando ele traz todas as multimodalidades que a língua de sinais apresenta como trabalhar isso né nas competências então eu posso dizer que como vocês eu gostaria muito no final dessa dissertação que a gente tivesse uma estrutura né para oferecer para os caras mas justamente por estudar as competências por estudar que o intérprete não é uma fórmula pronta que eu posso inserir dentro de um sujeito foi que nós não tivemos a audácia de finalizar com uma proposta fechada nós tentamos mostrar o que os cursos apresentavam e por várias vezes na análise a gente ainda queria colocar ali falando que qual era a importância desse tópico a ser abordado e qual seria a melhor forma de trabalhar mas quando nós começamos a ver que ia ficar muito mais sugestão de o que nós deveríamos fazer e isso poderia ser visto como uma pretensão ainda mais em uma parte de mestrado a gente falou Lira isso tem que ir realmente para uma formação de doutorado e numa conversa com unidades e universidades que fazem um trabalho muito interessante na parte de formação então eu agradeço demais a Lira ter tido um fôlego que foi muito grande para apresentar esse trabalho e eu espero ter conversado sobre a terminologia mesmo eu sendo da área de terminologia peço desculpas pelos vários que passaram pela escrita e a gente com certeza vai considerar muito sobre esses pontos também sobre os contextos situacionais Sabine é incrível é um termo agora que está mesmo e que a gente tem que cortar porque senão fica mas eu acho que ficou bem claro também que a nossa política linguística ela está num processo crescente mas que as terminologias e os respaldos eles não são condizentes com o que está sendo feito então a gente precisa mesmo ter esse olhar para repensar e sobre Juliana essa crítica da Lira eu acho que hoje você conseguiu trazer à tona essa fala de defesa que eu espero que como está gravado ela possa inserir no final do trabalho como a leoa que ela é em defesa do CAIS ela faz muito essa organização CAIS-INES e ela pensou em trazer mas como a gente não tinha esse contato direto com o INES com a pandemia ficou um pouco mais complicado mas a ideia que a gente já no ano passado tivesse apresentado no congresso do INES essas ideias que pudéssemos ter tido uma resposta do próprio INES mas isso fica uma questão posterior assim espero então eu vou pedir licença agora para os colegas e vou sair com a banca espero que a gente possa ter contemplado em resposta os colegas e eu agradeço demais porque com certeza cada um dos apontamentos eles não são só importantes mas eles também nos dão a possibilidade de ver como melhorar o nosso trabalho e torná-lo mais amplo para todos então vocês são figuras muito importantes na formação dos intérpretes seja no âmbito das competências na questão comunitária na atuação no campo educacional então eu agradeço demais pela leitura e obrigada pelos três estarem aqui tá nós vamos pedir licença e vamos para a sala Nicolas você pode nos levar para a sala para a gente poder fazer a nossa reunião de deliberação beleza eu estou só criando a sala aqui rapidinho obrigada eu vi estou ouvindo ah ótimo achei que tinha dado um problema aqui no microfone eu as meninas vinculas eu as meninas Gente! Ai, que nervoso. Abra a câmera, vem, vem todo mundo. Pelo amor de Deus, vem me acalmar. Rápido, rápido, rápido. Pode abrir a câmera agora, pode abrir o microfone. Pode fazer bagunça, festa, vou pegar minha cerveja. Sonharam comigo, defendendo meu mestrado com a cerveja. Socorro, vem, gente, por favor. Abra a câmera, vai. Ai, tá bom, lindo. Fabiana, Liz. Ai, obrigada pela presença de todos vocês. Tô nervosa, gente. Eu percebi. Põe o lencinho aí do lado, que hoje vai ser a medalha olímpica. Ai, meu Deus, eu tô sem fone, não tô escutando nada. Vai ganhar medalha, Lira. Vai ganhar medalha. Mônica, Matiz. E aí, vai dar pode ou não vai? Grazi, maravilhosa. Inácio, gente, tô muito feliz. Tia, cadê vocês, gente? Pode abrir a câmera. Sil, ah, linda, obrigada. Ai, gente, é muito emocionante. Eu tava aqui batendo os queixos. Carolzinha linda, maravilhosa. Nossa, de hora que eu tava batendo os dentes, assim, ó. E aí eu falei, meu Deus, vai aparecer no microfone. Vai, fala alguma coisa comigo. Ângela. Eu vou ficar tranquila. É o pessoal que tá todo mundo te apoiando aqui, te assistindo, porque todo mundo vai enfrentar isso no futuro. Alguns entraram sem microfones, mas tudo bem. É só fazer uma expressão bem linda, ou pode conversar em livros também. Ah, Neri. Obrigada, Carolzinha linda. Mara, minha linda. Neri, fofa. Ai, gente, muito feliz, viu? Com todos vocês. Muita emoção, né, Lira? Muita emoção, gente. Muita emoção. É muito difícil de segurar. Aqui, os dentes estão batendo até agora. E ainda responder as perguntas, né? E aí, respondi bem? O que vocês acharam? Maravilha. Havia aquele momento que eu ficaria assim, é, então, é, e aí? Ângela, sua linda, você tá na minha dissertação. Ai, gente, tomara que não demore, né? Agora é fazer os ajustes, né? É, fazer os ajustes, quer dizer, não sei, depende do resultado, né? Mas fazer os ajustes, acho que as contribuições foram muito importantes, né? Acho que vai ajudar a ter um texto final bem redondinho. A Ângela tá falando alguma coisa. Interpretes, por favor, interpretem aí, que eu não tô conseguindo ver todo mundo. A opinião de quem? Muito boa, né, a opinião dela. A explicação também, né? Gente, tão honrada, tanta gente importante aqui, tão lindas. Obrigada por vocês pararem o que vocês estão fazendo. Vira lá, parabéns! Ai, Nerizinha, até a gatinha, tá aí. Vocês viram a hora que a minha gata apareceu aqui? Sim, ela queria brincar. Ela queria derrubar a plantinha. E eu, meu Deus, não derrubar a plantinha. Eu ficava daqui assim, concentra, Lira, não olha pra trás. Concentra, que vai dar tudo certo. Que bom, parabéns. Não, e eu vendo aqui de fundo de olho, assim, a gata, eu falei, pronto, ela vai derrubar a minha plantinha. Rafa! Lira, então, agora, ó. Oi, Rafa! Vim deixar um beijo. Ai, obrigada! Estava acompanhando a defesa, interpretando e acompanhando ao mesmo tempo. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigada, lindo! Gente, fica aqui comigo, calma. Tô bebendo água de coco. Liga, eu vou passar por esse processo também. Mulher de Deus! Olha! Se não fosse o pessoal mandando ali no chat do lado, eu acho que eu não ia, assim, quebrar o gelo, né? Porque, às vezes, uma mensagem, assim, ah, você tá conseguindo! Bebe água! Aí a gente olha, assim, pelo menos, né? Eu tava morrendo de rir de todas as mensagens. Tava vendo todas aqui. Adorei a participação de vocês no chat, gente. Isso ajuda muito, muito mesmo. Juro por Deus que dá um apoio moral, assim, legal. Valeu! É verdade. Eita! É, eu vi também. Mas nas outras defesas, normal. Sempre chat normal. Aí eu... Pois é, você falou pra gente comentar, e aí a professora falou que não era pra comentar, só no final. Aí eu ficava aqui, mas e aí? O que que vai, né? É, tipo, comenta ou não comenta, né? O chat tá aberto, gente. Então, toca pergola no chat. Tirando a concentração de quem tá apresentando. É chato também, né? Sei lá. É. Não, é chato não. É chat. É chat. E aí, brother? Querida, eu acho que eles bateram pouco, não sei demais. E quando bateu, assoprou. Quando bateu, assoprou. Nossa, foi muito bonito. Eu filmei em algumas partes. Eu chorei junto com você, em algumas partes. Meu irmão, gente. Ah, isso aí eu ia perguntar. Ué, é Matias Matos, irmão? É. É. É ele que tá no sal lá, porque eu passei a bola pra ele agora. É, essa hora eu gravei. Eu gravei exatamente essa hora que começou a falar da nossa mãe. Aí eu já tava engatilhada ali pra ver. Yuri! Fiquei muito emocionada. Que bom que você tá aqui. Que bom. E essa gatona aí, Neri? Quando que eu vi? Cadê minhas gatinhas? Olha, elas participaram de todo o processo. Elas estão aqui. A outra tá deitada ouvindo. Essa daqui tá... Ela tá com um colarzinho. Ela é uma margarida hoje, ó. Ela tá prestando atenção em tudo aqui. Tadinha. Tá com cone da vergonha. É. O set ficou muito bacana também. Aí atrás, as plantinhas. Você ficou muito bem. Com o colar. Graças a Deus, cara. O cabelo ficou ótimo. Não, ficou linda a apresentação. E você tá onde, Lira? Tá em Pirinópolis? Em Pirinópolis, meu amor. Na suíte presidencial. Na suíte presidencial. Gente, é que agora eu moro numa suíte. Então, assim, né? Ela tem que ser presidencial, né? Porque a gente mora numa suíte. E o seu aí? Cara, eu tava suando tanto, tanto, que o meu casaco começou a molhar aqui, ficar aquela pizza enorme. E aí eu tirei o casaco, porque eu pensei, tá muito feio. Só que aí eu tirei o casaco e comecei a sentir muito frio. Aí eu fiquei aqui, assim, passando a mão nas pernas. E passando a mão, assim. Aí depois eu pus o casaco de novo. Depois eu tirei o casaco de novo. Lira, eu pensei que você estivesse chorando de nervo. Aí eu falei, gente, a Lira tá passando um paninho. Que ela tá chorando de nervoso. Que ela não vai conseguir ficar assim na apresentação toda. Quando eu passei o lencinho, eu já tava chorando mesmo. A Sabine já começa a falar tão fofa, gente. Que não tem como. A gente já se emociona, né? Vamos esperar. Vamos esperar, gente. Fica aqui comigo. Já é comemoração. Vai ser como, Lira? Ué, vai começar, assim, aqui mesmo, na sala, né? Já tem uma cervejinha aí. Sim, com certeza. Já tá na geladeira. Já tá no frigobar. E acho que eu vou sair pra almoçar com a minha mãe. Isso mesmo, tem que comemorar. Será que vai demorar? Que agonia. Talvez eles façam essa demora aí mais pra gente. Aqui escreve a ata, é? Ah, a Carol tá explicando que eles têm que digitar a ata. O Nicolas já falou ali. Calminha, já, já. Não, Nicolas, eu acho que isso é de propósito. Pra deixar a gente mais nervoso. Tô brincando, Nicolas. Ah, sim. Eles devem estar fofocando lá, batendo papo, gente. Imagina, eles aproveitam esses encontros, né? Pra poder... E é um borde e assopro, assim, desse jeito acadêmico, né? Eles dão... Você viu, né, Nara? Tu se prepara que você é a próxima. Liz também, hein? Fala bem, começa e fala bem. Depois... É, não, é sempre assim. Nossa, parabéns, mas... Né, tabu? Mas... Eles ficam jogando baralho, é ótimo. Eu falei que o... O doutor Carlos é o meu crush acadêmico. Que eu falasse... Gente... Não é gravado, né? Gente, mas eu tava com muito medo do Carlos. Muito medo! E ele foi lindo. Pois é, menina. Ele tá falando que ele... Tudo, né? Vírgula, ponto e vírgula. Referências. Narinha, meu texto passou por duas revisões, tá? Isso que eu fiz o Narinha e ainda passou por dois revisões de texto. Meu Deus! Não tem jeito, né, Carol? Não tem jeito. Vou ter que bolsar um dinheirão. Não adianta. Todo ano eles lêem... Ah, tem um erro. Daqui dois anos você vai ler e vai encontrar um erro de novo. É verdade. Marquinhos, Rodrigo e Nara. Nossa, eu queria muito, muito, muito mesmo agradecer vocês. Assim que... Ai, não sei nem como dizer. Porque, assim, não teve intérprete, gente, pra minha defesa da UNB. Então, eles estão aqui voluntariamente mesmo, assim, com o coração enorme, lindo. Deixando de fazer tudo que eles poderiam estar fazendo numa sexta-feira de manhã tão linda. Pra poder estar aqui, né? Tornando essa defesa acessível. É isso. Muito obrigado, Marcos, Nara, Rodrigo. Pode ter certeza que eu escolhi vocês a dedo, viu? É isso, Lira. Eu tenho que agradecer. Vou contar pra vocês um segredo, então, que eles estão lá fofocando. Assim que eu entrei. Conta. Eu vou contar, eu vou querer estudar. Vou fazer um mestrado. Falei, mas eu não sei o que eu vou estudar. Vou falar de quê? Aí, chega a Lira, um dia, senta comigo. Por que você não fala disso? Eu falei, é mesmo? Me deu a ideia. E aí, tô estudando aí o tema da minha dissertação. Lira, que me deu. Eu chamei Nara e falei, Nara, vem casa. Tu quer fazer mestrado? Tu vai fazer sobre isso, insisto. Tu já quer te orientar e já tá tudo certo. Escreve seu projeto. Tá aqui os livros pra você estudar pra prova. Nara, eu vou embora desse jeito. E fui. Passou duas semanas, Narinha. Lira, passei. Então, eu é que agradeço. Eu falei, essa é a minha contribuição de agradecimento. Ai, Narinha. Por você ter me ajudado a ver, enxergar o caminho, né? E como é que tá a sua pesquisa? Pergunta difícil, Lira. Num momento complicado. Ai! Mas eu só já tenho prazo. Ai, dá. Começou a passar mal com isso. Mas é assim, né? A gente põe a data pra dar certo. Não é isso, Luiz? Eu perguntei pra ela hoje. E aí? Quando vai ser a sua pesquisa? Ela respondeu, 0 do 10. Eu falei, nossa, essa data não existe. É, porque é 1 do 10 mesmo, né? Mas ela põe 0. Ela põe 1 do 10. Pessoal, desliguem aí suas câmeras. Obrigada. Até daqui a pouquinho. Bem, antes de tudo, eu queria muito agradecer, porque esse é um momento com o Marcos Brito, um lutador pelo Centro de Apoio ao Surdo, fez todas as reuniões, luta. Ele é uma pessoa que, quando veste a camisa, veste mesmo. Então, eu estou muito feliz do Marcos estar aqui nesse momento. Ele é egresso do programa, do Postrade, né? Fez um trabalho muito bonito nos estudos da tradução. E levou isso pro CASE por um período, também com uma característica de formação. Então, Marcos, muito obrigada por estar aqui. Não teria como ser diferente. Era você que tinha que estar aqui mesmo. Agradeço demais a Nara, que hoje é uma aluna dos estudos da tradução, mas que também é uma formadora do CASE, do Centro de Apoio ao Surdo, né? E que, com certeza, faz uma grande diferença para muitos professores. E hoje está seguindo um caminho de pesquisa que o Carlos já iniciou, que é no âmbito de o que os intérpretes educacionais hoje necessitam para realizar as videoprovas, né? No ambiente escolar. Quem é que faz essas videoprovas, né? E o que eles precisam. Então, agradeço demais a Nara também, pela contribuição não só na interpretação, mas nas pesquisas. Quero agradecer muito ao Rodrigo, que faz parte da equipe da ASSIS, que é a Diretoria de Acessibilidade, e ele, como guia-intérprete, também fez uma formação de guia-intérprete, buscando, porque em Brasília nós não temos esse campo de formação ainda, e ele hoje se torna uma das referências, e está aqui hoje também na guia-interpretação conosco. Esqueci alguém, Lira. Acho que não. Então, tá bom. Então, eu agradeço a equipe de tradutores e intérpretes que estiveram com a gente aqui. Obrigada por terem traduzido a Lira numa emergência e numa fala mais rápida do que a minha, porque quem traduziu o meu mestrado também foi o Marcos Brito. Lira, a banca se reuniu, né? E então, creio que tem um momento que tem que ser a questão mais oficial aqui. Minha bateria está acabando. Desculpa, Lira. Meu Deus, cadê? É só para mais suspense que a Tute está fazendo isso. Para, Tute! Eu escrevi o meu título e agora eu não estou conseguindo ler o título. Eu não estou achando o ar aqui, Márcio, puxando. Eu não estou achando, achei aqui no PVT, eu não estou achando o título. Bom, então, é porque eu estou precisando do título e o computador que estava ao lado, a bateria, está falando assim, bateria fraca, está fechando. Isso, Lira, obrigada. Obrigada, Nicolas. São alguns, Nicolas, para eu voltar. Pode voltar. São alguns, meu filho. Viu, Marcos? Eu dei conta. Nem brinca. Bom, então, hoje, dia 30 de julho do ano de 2021, às 11h51 da manhã, nós tivemos a defesa da mestranda Lira Matos Martins, que tem como título Intérprete de Língua de Sinais, que atua no contexto educacional, a proposta do CASDF na formação desse profissional. Como banca, nós tivemos o professor Carlos Henrique Rodrigues, da Universidade Federal de Santa Catarina, nós tivemos a professora Sabina Engorovitz, da Universidade de Brasília, e a professora Juliana Guimarães Faria, da Universidade Federal de Goiás. Então, eu quero, eu como orientadora, hoje presidindo a mesa, a Patrícia Tucho dos Santos, digo a você, Lira, que a sua dissertação foi aprovada, e que agora você é mestre nos estudos da tradução. Uhul! Nós sabemos que temos, com todas as observações, nós nos comprometemos para fazer todas as observações e apontamentos e críticas, e com certeza nós agradecemos muito cada um dos membros da banca que nos acompanharam, nos deram a mão, desde a qualificação até esse momento de defesa. Então, agradeço muito. Parabéns, Lira. Obrigada, professora Tucho. Eu posso agradecer rapidinho? Parabéns, Lira. Parabéns, Tucho, pelo trabalho. Eu queria aproveitar para agradecer nesse momento, né? Foram três anos, uma pandemia, uma separação, uma mudança de cidade, uma mudança no trabalho, então, muita coisa aconteceu nesse período. Eu fui lá embaixo e subi várias vezes. Foi um momento de muito, muitas dificuldades, barreiras, mas eu tive apoio de muita gente, de muita gente, e isso foi o mais importante. As pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas que amam a gente, que acreditam na gente, foram as pessoas mais importantes nesse processo. Então, eu quero agradecer muito, muito a todas essas pessoas que direta ou indiretamente acreditaram em mim, acreditaram na minha capacidade de terminar esse trabalho, de concluir essa pesquisa. Quero agradecer à Banca imensamente. Vocês sabem que eu tenho um carinho gigante por vocês. Professora Juliana foi a minha primeira orientadora na iniciação científica, na UFG, depois orientadora no PCC, uma amiga, né? Da vida, a gente se distanciou um pouco depois que eu mudei para Brasília, mas quando foi a hora da qualificação, eu falei, eu quero ela. Eu sei que ela tem contribuições muito importantes para trazer, e ela me tirou da minha zona de conforto na qualificação. Obrigada, professora, por fazer isso, porque foi aí que teve esse salto, né? A professora Sabine, gente, como eu amei conhecer essa mulher, essa professora maravilhosa, eu fiz uma disciplina com ela de tradução e sociolinguística, e foi, assim, incrível. A gente se apaixonou uma pela outra, só não vai casar, porque ela já é casada, mas... Estou brincando. Mas é isso, a gente se ama muito e queremos fazer muitos projetos juntos, né? A gente fez um curso maravilhoso com ela, de interpretação comunitária, e agora eu vou fazer outro curso também. E estou muito feliz, professora Sabine, com essa parceria que a gente conseguiu estabelecer, com essa afinidade, né? Professor Carlos, conheci o professor Carlos lá em João Pessoa, no Entrade, e fiquei com muito medo do Carlos, desde que eu conheci ele, comecei a assistir várias palestras, né? Leio muitos textos dele, sempre com muito medo, porque ele é essa pessoa que produz muito, que traz muito, né? Que escreve muito, e a gente fica, assim, sempre se sentindo muito, que tem muito a aprender com ele. Então, assim, depois eu me matriculei numa disciplina na UFSC, Nara, vai fazer essa disciplina, é maravilhosa, foi maravilhosa a disciplina, professor Carlos, e foi onde eu pude me aproximar do professor Carlos, e compreendê-lo mais como pessoa, né? Como um sujeito que também passou por dificuldades, que também passou pelo CAIS, que também foi intérprete na educação básica, que também se tornou um formador de intérprete, hoje está na universidade. Oi? Eu já estou entrando no site para me inscrever. Muito bem, Nara. Então, assim, professor Carlos, muito obrigada por toda a sua contribuição, por tudo que você deixa de contribuição para a área, né? Para os profissionais da área, para a comunidade surda, o seu trabalho é incrível, eu sou sua fã, vou tentar doutorado com você, sim. E, professora Tucci, ai, não sei nem como dizer, né? Quando eu recebi lá a resposta do pós-traje, que eu tinha sido aprovada, eu tinha indicado a professora Tucci e a professora Soraya, era o primeiro edital que a professora Tucci aparecia, né? Antes, no edital anterior, eu até tinha lido e falei, vou indicar a professora Soraya, mas aí, quando eu realmente fui me inscrever, o nome da professora Tucci apareceu lá e eu nem acreditei, eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão feliz que eu nem pensei, né? Eu só coloquei o nome dela lá como para ser a minha orientadora, sugestão, e aí, quando eu fiquei sabendo que eu fui aprovada, eu mandei um e-mail para ela falando que eu estava muito feliz, que ela ia ser minha orientadora e ela me demorou um mês para responder e eu quase morri. Eu achei que ela não me queria como orientanda, que ela não gostava de mim e tudo que vocês imaginarem passou pela minha cabeça e quando ela me respondeu, ela me respondeu um e-mail tão carinhoso, tão amoroso, tão acolhedor, então, eu quero dizer assim, a Tucci, ela é uma mãe, ela tem um coração de mãe e, por isso, é muito difícil trabalhar com ela porque ela atende todo mundo o tempo todo, mas ela não te deixa na mão. Apesar dela estar o tempo todo ajudando todo mundo, ela não deixa de fazer o que ela tem que fazer, né? O trabalho dela, a orientação dela, então, eu chegava nas orientações sempre muito preocupada, muito confusa, né? Muito angustiada e logo no começo da orientação ela já me abraçava e me elogiava e já falava que o meu trabalho já estava ficando bom e aquilo me dava uma autoestima, uma confiança para continuar. Então, assim, toda vez que a gente se encontrava, a gente renovava esse sentimento, né, Tucci? Obrigada, viu? Desculpa não ter sido a orientadora, a orientanda perfeita, eu sei que eu não sou, sou sagitariana, né? Eu tenho dificuldades de me organizar, eu tenho dificuldade de cumprir prazo, eu gosto de trabalhar sob pressão mesmo, então, é isso, gente. Eu quero agradecer muito aos intertos aqui, enquanto vocês estavam fora eu já fiz um agradecimento, a gente não conseguiu os intertos pela UNB mesmo, porque está tendo outra banca nesse horário, também estão tendo as disciplinas, né? Então, foi necessário a gente solicitar a ajuda desses colegas maravilhosos, e, assim, o Marcos, ele não pensou duas vezes em responder, ele falou, vou, mas não sei se eu vou estar trabalhando, ou seja, ele falou que ia, e a Nara também falou, vou, e o Rodrigo também falou, vou, e aí eu queria pagar eles, e eles não aceitaram, e, tipo, uma confusão. E, assim, muito feliz, muito feliz de vocês estarem aqui, e todo mundo que entrou aqui hoje para assistir essa defesa, né? Eu quero agradecer pelo momento que essa pessoa se dedicou um pouquinho para entrar aqui, para estar aqui, para ver um pouquinho dessa pesquisa, desse trabalho, para dar esse apoio, né? Aos amigos, aos familiares, e é isso, eu estou aqui na casa da minha mãe, estou muito feliz, acho que ela está muito feliz ali também, e tenho muito que agradecer a minha família também, que me apoiou muito, 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 muito nesse processo. É isso, gente, muito obrigada, e eu tenho certeza que eu esqueci alguém, e eu peço desculpa por isso. Eu quero agradecer novamente a todos os convidados, tem colegas incríveis aí, com certeza tem, muito obrigada pelos elogios, como eu disse, a gente está numa luta constante de construção diária, então, às vezes, nem só coração de mãe, é a gente querendo solidificar mesmo, tornar claro, né? E eu agradeço todos os dias, todos os dias o Postrade por ter aberto esse espaço significativo para a língua de sinais, porque hoje nós somos um número de profissionais que, profissionais de nova casa, nós somos um número de acadêmicos formados agora, e que a gente espera que as pesquisas possam se tornar fontes, né, para a construção desse saber que a gente busca, tanto em língua de sinais. Então, Postrade, na pessoa da professora Sabine, muito obrigada sempre. A UFSC, por ter feito o curso, né, de bacharelado, de tradução e interpretação, que Carlos segue aí, como você mesmo disse, é quase entrar na fila, porque tem uma galera para o doutorado, que é Carlos, porque a gente sabe que não temos como abrir, né, mais espaço, se tenta ao máximo. Carlos tem um grupo de pesquisa lindo, que é o Intertraz, é muito importante para nós, que é quase uma formação, já que acontece continuamente, né. Então, obrigada, Carlos, por todo o espaço, pela contribuição que tem. Juliana, muito obrigada, a UFSC foi um exemplo para a gente quando nós criamos o Polo, a professora da linguística, Enid Faust, criou com o modelo da UFG, né, então, vocês já desenvolvem um trabalho, um longo tempo, que a gente se espelhou, e que eu espero que, quando o nosso bacharelado for criado na Universidade de Brasília, possa contar novamente, né, com vocês, como padrinhos ali, para nos auxiliarem nesse processo. eu agradeço a todos que assistiram, mando beijos muito especiais, eu estou vendo aqui, Ângela, Tatiane, nossa, sem tabu, muito obrigada a todos que estão aqui, eu não tenho nem como passar o nome, eu vi aqui, Carlos mandando um beijo, eu não acredito, Russo, que bom, Ângela, vão estar sempre na formação com a gente aí. E a todos os intérpretes, muito obrigada. Lira, parabéns, a dificuldade de organização é mútua, estamos aí, temos um tempinho agora para comemorar, comemore, querida, que com certeza foi uma luta linda, bonita e grande, tá? Gente, muito, muito obrigada, Sabine, Juliana, Carlos, aos intérpretes, Nara, Brito, Rodrigo, e a você, Lira, por ter me escolhido com tanta sinceridade e coração aberto. Gratidão pela oportunidade. Parabéns, Lira. Com certeza. Vamos abrir aí, fecha a apresentação que eu já li o título, já deu... A gente pode tirar uma foto com quem conseguir entrar? Só fechar para... O Nicolas tem como tirar? Ah, tá, obrigada. Obrigada, Nilo. E eu queria agradecer demais a Nicolas que aceitou, porque a gente estava com uma outra banca nesse horário, e o Nicolas nos recebeu para poder ser... Ah, sim! Eu preciso saber só se essa defesa vai ficar disponível, vai ficar pública, ou se a gente vai deixar ela só como reservada. Vai ficar disponível, né? Vai ficar disponível. Ok, então. Tá bom? Muito obrigada! Se a gente puder abrir a câmera, participar da foto, tira em foto, deixa eu tirar. Eu acho que é a sua também. Gente, tá... Que bom! Carolzinha, abre sua câmera. Carol, olha que massa! Cadê todo mundo? Eu falei, não tô vendo certo, né? Eu falei, que bom que tá aí. Grazi! Grazi, maravilhosa! Foi um evento, viu? Foi um evento. Se fosse presencial, então a gente dava uma festa depois. Mas foi um evento. Tira foto de vocês. Aqui tem um curso de formação pronto, viu? Tira foto, porque aqui já é. Vamos botar aqui o que que foi o curso. Inácio! Que bom! Inácio, Inácio, Inácio. Yuri, cola lá, Inácio! Cadê o Yuri? Vem Yuri, vem Dânia. Vem, gente. Vem, Rafa. Tem duas páginas de gente. Que legal! Obrigada. Vem. Ah, já deu? É porque já tem duas páginas, não vai aparecer todo mundo. Ah, tá bom, então. Ah, é, desculpa. Eu tirei um monte de foto aqui, mas se alguém puder tirar que o meu tá aparecendo os comentários. Viz, terra aqui. Oh, que bom! Muito feliz com todo mundo. A Rose. Prazer, prazer, prazer. Gente, muito obrigada por tudo. Estamos finalizando. espero, Lida, que você tenha tirado todas as fotos desejadas. Muito obrigada por tudo mesmo, entendeu? Nicolas, encerramos por aqui. Gratidão, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau